Gol, gol, bola na rede, fique ligado na rede, é rede Gol, 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 bola na rede, fique ligado na rede, é rede Gol, 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 gol Hoje quero bola na rede, hoje quero ver o gol Quero futebol com arte, junto com a rede, gol Hoje quero bola na rede, hoje quero ver o gol Quero futebol com arte, junto com a rede, gol Rede, gol, rede, gol, a torcida grita forte, é rede Gol, rede, gol, rede, gol, a torcida grita forte, é rede Bola na rede, fique ligado na rede, é rede Gol, 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 bola na rede, fique ligado na rede, é rede Gol, 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 bola na rede, fique ligado na rede, é rede Gol, 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 gol Gol, 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 gol É rede Gol 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 Bola na rede Fique ligado Na rede É rede Gol 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 Bola na rede Fique ligado Na rede É rede Gol 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 Hoje quero bola na rede, hoje quero ver o gol Quero futebol com arte, junto com a Rede Gol Hoje quero bola na rede, hoje quero ver o gol Quero futebol com arte, junto com a Rede Gol Rede Gol, Rede Gol, a torcida grita forte, é Rede Gol Bola na rede, fique ligado na rede, é Rede Gol Go, 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 go Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri GM09 contra Deportivo Academy Daqui a pouquinho vai começar Quartas de final da categoria sub-17 A equipe da GM09 vem com o Cauê Santos Número 1, número 5, Ícaro Santana Número 7 é o Aleph Número 10 é o Miguel Número 4 é o Luquinhas O John John vem com a 8 Número 22 é o Riquelvi Aquiles Carlos Eduardo Número 11 é o Jefferson Número 2 é o Cauã Lima Número 6 é o Kaique Número 13 é o Luiz Silva E o número 9 é o Wilton Não, o Willy, né? Willy Número 15 é o Mossoró Número 16 é o Neto Número 12 é o Watson E a equipe do Deportivo Vem com a formação Número 1 é o Christian Número 8 é o Davi Xavier Número 2 é o Gustavo Henrique Número 7 é o Henri Ou Henri, né? Número 9 é Cauê 16 é Luiz Gustavo Número 5 é o Miguel Número 12 é o Manuel Número 13 é o Marcel Número 14 é o Matheus Medrado Número 11 é o Rafael Gomes Número 15 é o Suelbert E número 10 é o Wallace Duas equipes já Com a formação definida Aguardando aí a autorização da arbitragem Arbitragem hoje vai ficar por conta do Juan e do Pablo Já estão ali colocando Jogando a moeda pra cima, né? Jogando a moeda pra cima Vai disputar o cara e coroa Hoje a tarde é longa Dia todo Começa agora A tarde de festa Do Sub-17 aqui Deportivo contra a equipe GM09 Começa o jogo Movimento aqui A equipe do Deportivo Com a camisa Número 10 Wallace já coloca atrás Já manda lá na frente Olha só, já apareceu na cara do goleiro Já chegou a zaga rapidamente Colocando a bola pra lateral Quem tava na bola era o Ícaro Com a camisa número 5 Conseguiu Desviar pra lateral Lá vem mais uma vez a equipe da GM Saiu legal o goleiro Saiu da área Deu o carrinho Que o Juizão Que o Juizão já deu o amarelo Deu o amarelo Lá pro goleirão Da equipe do Deportivo Academy O Christian, né? Com menos de um minuto de jogo Vai ter que sair Vai colocar outro goleiro lá No local É o Manuel Santos, né? Que vai entrar Tá se ajeitando ali o goleiro ainda Vai entrar Para o gol Com a camisa Número 2 É o Gustavo Henrique Se prepara pra bater A equipe da GM Com Giovani Lima Tomou a distância Autorizou a arbitragem Bateu direto pro gol Bateu pra cima Começa com muita emoção O jogo aqui hoje GM 09 Contra Deportivo Academy Vai sair jogando Saiu na cara do gol lá O camisa número 9 Não conseguiu Concluir a jogada Quem tá lá Era o jogador Com a camisa número 9 Com o Cauê A bola vai saindo Lateral para a equipe Do Deportivo Lá vem ele Vai bater Opa! Falta! Falta! Tava em cima do lance Lá o juizão Marcou falta Na realidade É o Deportivo Não A falta é para A equipe Da GM Equipe do GM 09 É o John John Que tá com a bola O John John Vai fazer a cobrança Agora a gente tá situado John John Bateu direto Que balaço! Gol! Gol! Golaço! John! John camisa número 8 Abriu o placar para a equipe do GM 09 O balaço do meio da rua Bateu no travessão E caiu nas costas do goleiro 1 para a equipe Do GM Não tem nada A equipe do Deportivo O jogo continua pegado A bola é lateral O juizão tava em cima do lance Marcou o lateral Ali a cobrança do lateral O goleiro já pode mudar Ali já volta O goleiro Da equipe do GM E vai vencendo por 1 a 0 E ganhou agora um lateral Lateral Favorecendo a equipe Do GM GM 09 Vai vencendo por 1 a 0 Olha lá Para o Deportivo cobrar Já recebe lá atrás Domina Começa jogando com o goleiro Goleiro apertado Tenta bater de qualquer maneira Para o ataque Na realidade Na realidade tentou sair do sufoco A bola bateu lá em cima Saiu em lateral Lateral que favorece a equipe Do GM 09 Olha a equipe do contra-ataque Do Deportivo Já tentava lá O lance pelo lado esquerdo E a zaga corta Favorecendo mais um lateral Para o GM 09 É o primeiro jogo Da tarde de hoje Bola bateu lá em cima Juizão Pede para retornar o lateral Lateral E vai favorecer agora A equipe Do Deportivo Aí na cobrança O Davi Xavier Mandou na frente Já cortou o John John Recebeu mais uma vez A equipe do GM Tentou mandar lá no ataque Tá sendo apertado Quem tá com a bola agora É o camisa número 9 O Willi Mandou cá atrás Segurou o Ricardo Luquinhas Luquinhas tentou Mandar no ataque A bola bate na zaga E sai lateral Mais um lateral Favorecendo A equipe do GM 09 No comando do ataque Mandou a bola na área Espalmou o goleiro A bola sobrou Na dividida Vai ganhar mais um lateral No ataque O GM Vai pressionando De ataque e ataque Vai chegando Vai chegando Vai chegando Olha o ataque A bola sobrou ali Bateu De primeira E agora sim O contra-ataque da equipe Do Deportivo Chegou rasgando a zaga Ainda a bola sobrou Pro camisa número 11 Quase que ele faz o gol Mais uma vez o GM Tenta se safar Consegue colocar a bola Pra lateral Na bela jogada Do camisa número 10 Da equipe do Deportivo Academy Wallace Mesmo assim O jogador da equipe Da GM Tava ligado no lance A bola na área Cortou o Luquinhas Tenta bater de qualquer maneira O jogador Camisa número 1 Davi Xavier A bola sobrou Pra Will E bateu direto É o Wallace O Wallace Tava com a bola ali Deu uma batida Muito bonita Tava pra conferir lá O goleirão da equipe O Cauê Foi só pra conferir Tenta mandar na frente No comando do ataque Já perdeu a bola Deportivo com ela Já mandou no meio Recebeu O camisa número 9 Cauê Mandou lá atrás Recomeça O Wallace Tenta mandar o comando do ataque Na frente Tá sozinho Tentou fazer o drible Segurou A zaga Chegou rasgando Colocou a bola pra lateral O Wallace Só deixa passar O Will Will Lá na Na corrida Que ele tava ali Era o Will A bola Partiu para o caminho Bateu direto Segurou o goleirão Que defesa bonita Tava atento no lance O goleiro do Deportivo Academy Na bela jogada Do camisa número 10 O Giovani Mais uma vez Domina O Giovani Fez o giro Cortou bonito Fez a tabela Partiu para a área Bateu no gol Defendeu o goleiro Mais uma vez Lá vem a equipe do Deportivo Academy Tentativa do contra-ataque Já perdeu a bola De biquinho Tentou fazer o gol O jogador O Will E quase que faz Quase que faz O gol tava atento lá O goleiro Christian Conseguiu tirar a bola Colocando pra escanteio Mais uma vez A bola Está no domínio Deportivo Academy Sai jogando lá Com o camisa Número 8 O Davi Xavier Tentou fazer a tabela Ali Ia fazer o corta-luz Sobrou pra ele Pode bater daí Garotinho Chegou a marcação Em cima Conseguiu colocar a bola Pra lateral Demorou a dominar O Giovani Quando o Giovani Dominou Tentava Bater Arrematar Para o gol Chegou a zaga Chegou cortando De qualquer maneira Conseguiu colocar a bola Pra lateral Mais um lateral Que vai favorecer Agora A equipe Do GM 0-9 Que vence o jogo Por 1 a 0 Vai cobrar o lateral A equipe Do GM Manda lá na frente A bola vai sair Mais um lateral Lateral Para a equipe Do GM 0-9 Que vence O jogo Por 1 a 0 Ganhou mais um lateral Bola bateu Na cabeça Do Willis Mas o juizão Disse que Havia sido lateral Para a equipe Do GM Mas o outro juiz Corrigiu Do lado de lá Continua a 0 Chega rasgando Chega rasgando A equipe Do GM Parece que é uma equipe Que está com um pouco mais De vontade De vontade O Giovani Estava lá na bola Chegou rasgando Vibrou bastante Lá vem a equipe do Deportivo Na tentativa da tabela No comando do ataque Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Não chegou Não chegou Que estava lá O camisa número 7 O Henry Deportivo Está perdendo Está perdendo por 1 a 0 Bateu errado Do GM Lateral para o GM Que vence por 1 a 0 E quer mais Juizão 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 Detectou a irregularidade E marcou reversão Mais uma Mais uma irregularidade Lá na courança Mais uma reversão É reversão para lá É reversão para cá Olha o Giovani Buscava o Willis Lá no comando do ataque Corta de qualquer maneira A equipe do Deportivo Tenta buscar o comando do ataque A bola sobrou Livre Livre E limpa Na mão Do goleirão Cauê Que já sai jogando aqui Com o Jojão Tentou a tabela No ataque Jojão Bateu Pugou Olha a bola sobrou Defendeu de novo Duas intervenções Mais do que maravilhosas Do goleirão Manuel Goleiro da equipe Do Deportivo Academy Manuel Defesa Duas defesaças Olha o Deportivo No ataque Se recuperou o Giovani Já perdeu de novo Tira de qualquer maneira A zaga Da equipe do GM09 Quem estava ali Camisa número 10 Giovani fazendo lá Sujou O Luquinha Sai rasgando A bola é lateral Favorece a equipe do Deportivo Deportivo perde o jogo Por 1 a 0 O jogo está animado O jogo está animado Duas equipes Experientes Duas equipes Estudando-se Quase que toda hora E saiu mais um lateral Para a equipe Do Deportivo O lateral é para a equipe Da GM Deportivo Pediu o tempo Desse Obrigado. Obrigado. Estava atento lá o goleirão Manuel. Sai jogando lá com o Xavier. Já perdeu a bola o Xavier. Mais uma vez a bola nas mãos do goleiro Manuel da equipe do Deportivo. Que já sai mais uma vez xistindo lá com o Xavier. John John faz o corte. Giovani. Recebeu a equipe do Deportivo. Camisa número 10. Wallace. Pode bater dali. Bateu por gol. Defendeu o goleiro. A bola saiu. Escanteio. Escanteio que vai favorecer a equipe do Deportivo. Que vai perdendo por 1 a 0. Jogada lá pela esquerda foi do Rafael Gomes. Camisa número 11. Mandou a bola na área. Cabeceou de qualquer maneira ali. Mas o goleirão chegava. Chegava junto. Tirou a bola da área. Mas ainda no lance, na jogada, ele se machucou. Tudo ok lá com o goleirão da equipe da GM. O Cauê. Tentou mandar lá na frente. Fez o giro bonito. Na hora de bater para dentro do gol, não conseguiu. Luiz Augusto. Luiz Augusto. Giovani. Bateu, defendeu o goleirão Manuel. Chega a zaga, coloca a bola para o lateral. Camisa número 5. Chegou rasgando o Ícaro. Um chute muito bonito do Giovani. Mas o Manuel estava atento no lance. E conseguiu fazer a defesa. A cobrança do escanteio. Cobrou errado. O juizão, mais uma vez, detectou irregularidade. Sai com o Xavier. Tenta chutar para frente. Recebe lá. A pressão do camisa número 7 do Henry. Quem é o número 7 do Aleph, né? A bola bateu no Aleph. Saiu em lateral. Lateral para o Deportivo. Agora sim, Henry. Tenta passar pelo primeiro, pelo segundo. A bola sobra para ele de novo. Luquinhas bate lá para cima. A bola vai saindo de lateral. Lateral que favorece a equipe do Deportivo. Jogo lá na frente. Dá um vôleio bonito. A bola vai sobrar na mão do goleirão Manuel. Que já sai com o Xavier. Rafael. Mandou aqui na frente. Para o Wallace. Deu um dívida bonito. Bateu para o Henry. Bateu. Bateu no clareção. Chute muito bonito. O jogador Henry. Olha a tabela bonita. Rafael. Bateu direto. Agora a equipe do Deportivo. Parece que acordou no jogo. Lá vai o Rafael. Puxou bonito. Bateu. A bola bate no João João. E vai sair no escanteio. Escanteio para a equipe do Deportivo. Olha só. A equipe do Deportivo Academy. Parece que acordou no jogo. Deu uma blitz geral aqui. Para cima da galera do GM09. Quase que faz o gol de empate. Olha o Deportivo. A bola na área. O Wallace. Tentou do calcanhar. A bola vai sobrando. Vai sobrando. Manuel. Dominou. Ícaro. Ícaro. Recebeu. Henrique. Apertou. Lateral. John John corta a bola para a lateral. Lateral que favorece a equipe do Deportivo Academy aqui no comando do ataque. Henrique. Henrique. Mandou. Buscava lá o Wallace. Já perderam a bola, né? O Willi. O Wallace. Recebe. Pode bater daí. Travou o Luquinhas. Vai sobre a Ponri. Fez o Digni. Pode bater direto. A bola sobrou no Nazaga. Corta de qualquer maneira. O camisa número 7. Da equipe do GM09. O Aleph. Não quis brincadeira. E colocou a bola para a lateral. Rafael. Rafael. Que isso. Na hora que a equipe do Deportivo vai fazendo a pressão. Você erra o lateral. Tá de brincadeira. Reversão. Bola para o Luquinhas. Tentou mandar na área. Segurou o Rafael. E tava ali o Aleph. A bola vai saindo em lateral. Xavier. Os comandos do ataque. A bola vai sobrou para o Henrique. Chegou o Luquinhas. Na hora H. Tirou o doce. Da boca da criança. Na hora de arrematar para dentro do gol. O Luquinhas tava ligado lá no lance. E conseguiu tirar a bola dos pés do Henrique. Olha o Willi. Chegou a zaga. Colocou para a lateral. Vai fazer a cobrança do Luquinhas. Mais uma vez. Xavier já cortou. recebeu aqui na frente o camisa número dezesseis. A equipe do Deportivo Academy. Luiz Augusto. A bola saiu em lateral. Mais uma falta agora. Quem cometeu a falta foi camisa número onze. O Rafael. Em cima do Aleph. pegou o amarelo e saiu do jogo. do You. E, do you know. Eu vou fazer o tu dzieço. Athena. demã no ac Cercazado. Eu vou... Lá vai ele de novo John John, camisa número 8 Ele já fez um golaço, né? Inclusive É o gol do jogo até o momento Lá vai ele de novo, partiu para a bola de John John Que balaço! Gol! Gol do ganhão John John Que chute potente, meus amigos Só de brincadeira, a bola sobrou Olha o gol, olha o gol Gol! Willy! O Willy, camisa número 9 É o terceiro gol Da equipe do GM 0-9 Está de brincadeira, vacilo Um apagão geral ali Na equipe do Deportivo E a equipe do GM Faz dois gols em menos de um minuto Agora tem três A equipe do GM Não tem nada, não tem nada A equipe do Deportivo Academy É o primeiro tempo Categoria sub-17 Aqui no Complexo Esportivo Oratório Campeonato Segipano Quartas de finais Fute-7 Rede gol Lá vai o Xavier Bati para a bola o Xavier Bateu A bola vai sobrou Bateu na trave No bate e rebate A bola de petenciosa Tocou na trave E saiu em escanteio E agora sim A falta ali em cima do goleirão Goleiraço, né? Cauê Santos Tá três a zero Já repôs a bola lá Chega chutando lá De qualquer maneira O camisa número seis Da equipe do GM É o Kaique Dominou o Luiz Gustavo Tentou fazer o drible Já perdeu A bola vai sobrar lá no ataque Ele recupera De novo Tentou a primeira Tentou a segunda Rafael dividiu A bola saiu Para o goleirão Da equipe do GM Usar os pés, né? Trabalhar ali com os pés Também é bom jogador Com os pés também Dominou Bateu lá na frente E a bola vai saindo Xavier consegue colocar a bola Para escanteio Escanteio que favorece A equipe do GM Zero nove Que vence o jogo Por três a zero Tá de brincadeira Bateu lá na frente A bola vai sobrando ali Para ele Tentou chutar De qualquer maneira O Wallace Sofreu a falta É dois dois Nomes parecidos O Wallace O Wallace E Aleph Que tava no lance Aleph e Alice O Aleph Fez a falta no Wallace Tá de brincadeira Xavier Domina Rafael Tentou jogar de calcanhar Para o Wallace A bola vai saindo De lateral Lateral que vai Favorecendo A equipe Que tá vencendo Até o momento Três a zero Para a equipe do GM Corta de qualquer maneira Lá Luiz Miguel Mais uma vez ele Luiz Gustavo Corre Não consegue Encontrar A pelota Aleph Aleph mandou a bola Para o seu Companheiro lá O Kaique O Kaique Ganhou lateral Sobrou ali Uma mão boba Tocou no rosto O juiz marcou Falta E recebe o amarelo Lá O Willy Botou a mão no rosto O juizão Pablo Achou que sim Era Uma falta Para o amarelo Recebeu o amarelo E teve que sair do jogo Deportivo Com o jogador Xavier Sai jogando lá Com a camisa Número 5 Luiz Miguel Devolvendo Xavier Recebeu No meio E cometeu lá Falta Luiz Gustavo GM09 Pé de tempo Tocou no rosto Recomeçou Luquinhas Recebeu Luquinhas Manda lá Para o John 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 Tenta mandar lá No comando Do ataque A bola Vai saindo Lateral Lateral não Rapaz Reposição de bola Lá para a equipe Deportivo Olha só Quase Quase que Seria Mais um vacilo Só que Bateu na mão Do jogador Da equipe Do GM E o juizão Marcou Vai fazer A cobrança Lá O Luiz Deixou Com o goleiro Manuel Recebeu O Xavier Luiz de novo Mandou No Alas Tenta mandar Lá na frente Recebeu Uma forçada Atrás Do camisa Número 11 O Jefferson E foi Falta É a quinta Falta Para a equipe Do Deportivo Luiz Miguel Vai fazer A cobrança Tá preocupado Lá o goleirão Caique É um goleirão Cauê né Cauê Santos Bom goleiro Excelente goleiro Da equipe Do GM 0-9 Orientando a barreira Vai partir Para a bola Luiz Partiu Isso Que isso Que isso Que isso Bola Além de ser Flaca Não teve Direção Nenhuma Recebeu Luiz Gustavo Mandou Aqui Para o jogador Camisa Número 14 Matheus Medrado Manuel Rafael Corta De qualquer Maneira Quando Acaba O primeiro Tempo 3 Para a equipe GM 0-9 0 Para a equipe Do Deportivo Academia De qualquer E aí 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 Vai começar o segundo tempo aqui A equipe do Deportivo vai perdendo por 3x0 e ela sai com a bola O Alessi Procurou aqui buscar o comando com o Xavier para iniciar o jogo A bola é tocada pelo goleiro O goleiro manda na frente E o John John coloca para lateral, lateral para a equipe Deportivo e o Xavier jogou lá em cima, direto na tela E é lateral para a equipe do GM que vence o jogo por 3x0, GM 093 O Alessi sofreu ali a falta, chegou um pouco pesado ali o Medrado né O Matheus Medrado e recebeu o Amarelo vai ter que sair no início do jogo, o jogo é assim Ai ai Molecada está chegando pesada, está chegando com força, está chegando com vontade Mas é isso aí, ninguém quer perder né Está 3x0 Mas mesmo assim A equipe do Deportivo Está lutando com unhas, dentes Mostrando as caras John John Mais uma vez, ele já fez dois né Fez dois gols Com o canhão, o balaço, o canhão John John Tentou fazer mais um Dessa vez a bola bateu na barreira Olha lá Fez a proteção O Xavier Na tentativa do camisa número 11 O Jefferson Mas o Xavier estava tentando lance Ele com a bola Tentou mandar lá no O Alessi Cortou a zaga Cortou o Luquinhas A bola vai saindo Para a reposição Do goleirão Manuel Na saída de bola Bola é lateral Para a equipe do GM Não conseguiu dominar ali o Aleph Mas a bola sobrou aqui Para o camisa número 5 O Ícaro Santana Que bateu Em cima da barreira Em cima da zaga E a bola vai sair no lateral John John Que chutaço Quase 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 mais um dele Seria o terceiro Chutaço maravilhoso Do jogador John John Do meio da rua Quase que surpreende Todo mundo Falta favorecendo A equipe do Deportivo Bola bateu ali Na mão do camisa Número 11 Do Jefferson Partiu para a bola Rafael Aquele estilo De jogador Da NFL Norte-americano Boteu a bola lá em cima Tá de brincadeira Lateral O Aless Correu demais Correu com a bola A bola saiu lateral Deixaram lá para o Luquinhas Porque já mandou na frente Buscou o Will Tenta fazer a tabela De cabeça aqui Com o jogador camisa Número 7 O Aleph E a zaga do Deportivo Corta para a lateral Jefferson Recebeu Tá com ele ainda Tentou passar pelo primeiro Rafael Tocou bonito Henri Rafael Pode fazer daí Que golaço garotinho Gol Deportivo 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 Academy Diminui A diferença Agora sim Tá 3 Para a equipe do GM E tá 1 Agora para a equipe Do Deportivo Academy Será que vai? Será que vai dar certo? Será que vai ser a reação? O jogo agora vai pegar fogo Vai pegar fogo em emoção Chuta de qualquer maneira lá O jogador O Will Chegou a zaga rasgando A bola bateu No Will E saiu Mas o Juizão Marcou falta Marcou falta Quem fez o gol Da equipe do Deportivo? Tava Uma tabela bonita ali Com o Rafael E a bola bateu Na zaga Entrou Foi direto Foi o Rafael Que chutou Daqui a pouquinho A gente vê isso aí Você que tá assistindo A inteira sua conclusão Pra mim foi o gol do Rafael Esperar a arbitragem Pra ver o que a arbitragem Colocou Pra quem foi o gol? O Will O Will O Will, né? Bateu direto Segura o goleirão O Manuel Já sai aqui com o Xavier Tenta mandar lá na frente O Wallace Não era o Wallace não Que tá ali, hein? O Wallace tá aqui atrás Lá o camisa número 15 Que acaba de entrar também É o Suelbert É o Suelbert Que é a camisa número 15 Na equipe do Deportivo O Wallace era gola O Wallace tentou jogar Pra cima A bola foi pra trás E o Xavier Consegue colocar a bola Pra lateral Lateral Que vai favorecer A equipe do GM Que vence o jogo Por 3 a 1 agora, né? Olha o Rafael Jogador raçudo Tentou jogar lá na frente Passou pelo primeiro Pelo segundo Ganhou o lateral Tá jogando com muita vontade O jogador Rafael Mandou a bola na área Segurou o goleirão A bola vai sair de lateral Vamos ver para quem O juizão vai dar o lateral Lateral Para a equipe Do Deportivo Academy Suelbert Mandou lá na área Cabeciou O camisa número 5 A bola saiu em lateral Luiz Miguel Da forma que ele queria E a bola saiu em lateral Para a equipe Deportivo Manuel vai sair jogando Saiu com o Xavier Mas deixou para o Suelbert Tentou mandar lá na frente E não conseguiu O comando do ataque A bola Xavier Henry Xavier Na corrida Saiu o goleirão Colocou para a lateral Mas o Xavier Deu um carrinho E recebeu o amarelo Cometeu falta Em cima do goleiro Bom goleiro Cauê Da equipe Do GM Zero Nove E aí E aí E aí Tentava ali o jogador Giovani e ganhou o lateral. Ele mesmo fez a cobrança, a bola vai sobrando aqui para a equipe do GM09, chega rasgando de qualquer maneira o jogador da equipe do Deportivo e Luquinhas recebeu a bola. Já mandou a bola no ataque, quase que sai uma jogada bonita da equipe do GM, olha o Deportivo no contra-ataque, já recuperou Giovani, mandou lá na frente, a bola vai saindo e lateral para a equipe do Deportivo que perde por 3 a 1. E vai tentando colocar fogo na partida, está 3 para a equipe GM09, está 1 para a equipe do Deportivo. O Wallace tentou passar pelo primeiro e pelo segundo, a bola vai sobrar para o Willi, agora sim, está livre e pode fazer, daí bateu! Gol! Na hora H, na hora H, na hora H! Chega Rafael, consegue colocar a bola para escanteio! Quem estava na bola lá era o Aleph, demorou demais para concluir a jogada do jogador Aleph. E o jogador Rafael chegou colocando a bola para escanteio, escanteio que favoreceu a equipe do GM, mas agora já é lateral aqui, favorecendo o Deportivo, que perde o jogo por 3 a 1, mas não desiste. O Wallace, recebeu o Wallace de volta, ganhou lateral. Busca o Rafael, dominou no peito o Rafael. Tentou passar pelo primeiro e pelo segundo, tocou bonito, bateu direto! Que jogada bonita do Rafael, sobrou para o Henry, o Henry não conseguiu chutar da forma que ele queria, né? Olha a equipe do Deportivo, sai jogando bonito, camisa número 5, Luiz, passou por 2, passou por 3, lá vai ele. E é isso, o Suelbert! O Suelbert foi tentar jogar a bola para o companheiro e conseguiu colocar direto para o lateral. Ainda bem para eles que o jogador da equipe do GM09 mandou o lateral errado, né? E a bola voltou para a equipe do Deportivo no comando do ataque. Henry. Tentou buscar lá na frente, o Willi já recebeu. Luiz, bateu de qualquer maneira, Luiz, deu um chutaço. A bola vai saindo em lateral. Luquinhas, Luiz, Wallace, lateral. Mais uma vez, lateral para o GM09 que vence o jogo por 3 a 1, Luquinhas, Giovani, Aleph, apareceu livre na cara do gol e não conseguiu fazer a conclusão para dentro das redes, rapaz. Que isso? Sozinho, Aleph. A equipe do GM09 está perdendo muito gol. Já vi essa história antes, viu? Olha o Rafael, passa por 2, tocou na frente, recebeu Henry, bateu direto, bateu no gol, defendeu o goleiro. Consegue colocar para escanteio o goleiro Cauê Santos, a equipe do GM09, quando pede tempo. Boa! 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 Amém. Continua três a um no placar. Ai, 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 ai. Continuando três a um no placar para a equipe do GN09 e escanteio lá para a equipe do Deportivo. Olha só, levantou a bola na área, corta de qualquer maneira lá. Jogador, camisa número sete, o Aleph, né? Está ligado no lance. Mandou para a lateral. Recebeu o Giovani, tocou para o Will. O Will sofreu a falta na hora de fazer o giro, né? E falta, a gente já sabe quem vem, né? Ele, John John, camisa número oito. O canhão da equipe GN09. Vai bater, John John. Já conferiu duas vezes, né? Já fez dois gols do meio da rua. Vai tentar o seu terceiro gol. Jogador John John. Aguardando aí a autorização da arbitragem. Partiu John John. Dessa vez não foi da forma que ele queria, mas ainda assim a bola está no pé dos seus companheiros, né? No ataque, mas a bola vai saindo de lateral para o Emanuel sair jogando. Buscou o Rafa. Partiu pelo meio o Rafa. Deixou com o Xavier. Cortou para o meio o Xavier. Tocou aqui no Henry. Recebeu. Mais uma vez o Rafael. A bola vai saindo de lateral. Xavier. Tentou buscar o Wallace lá na frente. Voltou para o Xavier. Bateu de qualquer maneira. A bola vai batendo lá no telhado quase, né? Só não batemos lá no telhado porque tem a tela. Saiu jogando o Cauã. A bola vai sobrando ali para a equipe do GM Zé do Novo, o Willi. O Gizão marcou a falta em cima do Wallace. Olha o Xavier. Bateu direto o Xavier. A bola sobrou para o goleiro. Escanteio. Escanteio para o Deportivo. Mandar na área. Corta de cabeça mais uma vez. O camisa número quatro. Agora dessa vez era o Luquinhas. Estava lá na bola. Wallace. Mais um corte. Mais uma vez ele. Luquinhas. Corta de cabeça. Fazendo seu trabalho ali na saga. Henry. Mais uma tentativa de lançar na área. Bola sobrou para o Xavier. Bateu para cima, Xavier. Que isso. Pegou muito embaixo da bola. E não foi da forma que ele queria. A equipe do Deportivo perde por 3 a 1. O Willi. John John. Luiz. Mais uma vez. O jogo fica feio. John John tenta colocar a bola no chão. Chuta de qualquer maneira. O Luquinhas coloca para a lateral. O Wallace. Na cobrança do lateral. Buscava lá o Rafael. Recebeu o Rafael. Devolveu no Wallace. O Wallace de novo. Sofreu a falta do Giovani. Falta perigosa. Se prepara lá a equipe do Deportivo. O Wallace conversa lá com o Manuel. O Wallace se prepara para a cobrança. Toma a distância. Preocupa o goleiro da GM. Bateu o Wallace. Caiu. Escorregou na hora da batida. Mesmo assim a bola já bate na barreira. E vai sair de lateral. Rafael. Recebeu o Rafael. John John. Chegou rasgando. Conseguiu colocar para a lateral. Tem uma discussãozinha ali com o Luiz. Mas está tudo tranquilo. Cobrou errado. Cobrança do Wallace. Foi uma cobrança muito curta. Muito perto do jogador. Seu companheiro estava. E o Juizão detectou. Que foi falta. Olha só. Deportivo. Tentou buscar ali o contra-ataque. Chegou no carrinho perigoso lá. O jogador Xavier. Mas o Juizão disse que não foi nada. Continua o lance. Luiz Gustavo. Giovani. Mais uma vez o Juizão. E é o gol. Gol. No oportunismo dele. O Willy. Camisa número 9. A bola sobrou para ele. Ele só teve o trabalho de cutucar. Cutucou. Cutucou. Guardou o garotinho. Está 4. 4 para a equipe do GM09. E um apenas para a equipe do Deportivo Academy. Agora. Não tem jeito. 4 a 1. Está de brincadeira. Willy. Camisa número 9. É o segundo dele. Segundo gol dele. Segundo gol também. Olha ele de novo. O Alaph pode bater. Daí que é isso. Quase. Quase que o Willy dá mais uma assistência. Agora dessa vez para o Alaph. Olha a bola sobrou para ele de novo. Bateu direto. Gol. Gol. Alaph. O Alaph. O Alaph. Camisa número 7. O Alaph não, rapaz. É Alaph. Camisa número 7 da equipe do GM para fazer o quinto. O quinto gol da equipe do GM09. GM09 agora tem 5. Deportivo Academy. No vacilo, né? Esse gol foi no vacilo. Tem apenas um. John, John. Cobrou o lateral. O Will. Recebeu o Willy. Tentar buscar lá no comando do Giovanni. Deixa a bola sair para ganhar o escanteio. Vai bater Alaph. Vai bater pela rede do lado de fora. Rafael. Vai encarar a marcação. Dentro de bonito. Passou. Bonito. Mas não recebe a bola na frente, né? John, John. O Alaph. O Will. O Alaph. Isso vai fazer, garotinho. Bate na trave. Na sobra. Não conseguiu o jogador Giovanni pegar o rebote. A equipe do GM está mais ligada no jogo. A equipe do Deportivo Academy parece que está jogando um jogo de brincadeira, né? Um amistoso. Enquanto que a equipe do GM está jogando muito sério. Mandou a bola na área. O Alaph. Vai sobar ali para o Giovanni. Fez a falta lá o Rafael. E vai receber o seu amarelo. Mais uma falta ali, né? E quando é falta para a equipe do GM09, quem é o cobrador oficial? John John. Camisa número oito. Que já guardou dois. Vai tentar ali fazer o seu terceiro gol. Quando pede ali o atendimento, o jogador Wallace. Da equipe Deportivo Academy. Da equipe Deportivo Academy. Manoel. Escava lá o Anri. Chegou lá no comando do ataque. O Wallace já recebe. Pode bater daí direto. Segurou o goleirão. Cauê Santos. Bom goleiro. O Cauê Santos da equipe do GM09. Luquinhas. Sai jogando com o Ícaro. Ícaro mandou lá no ataque. Corta de qualquer maneira. Olha o Wallace. Bate no travessão. Só vai para ele. Pode bater de canhota. Tentou o calcanhar. Não conseguiu chegar o jogador da equipe do Deportivo. Mas fez uma boa jogada. O jogador Wallace. Conseguiu mandar a bola no travessão. Será que vai acordar a equipe do Deportivo? O que é isso? A cobrança de lateral da equipe do Deportivo Academy. Assim não, garotinho. Deve estar a chutar. Recebeu a equipe do Deportivo aqui com o Xavier. A bola foi aqui para o Suelbert. Está se contorcendo ali de dor. Não é o Suelbert não. Aqui está o Wallace. Vem ao lateral. Xavier. Henry. Rafael. Lateral. Ganhou o lateral. Henry vai mandar lá na frente. Corta a louquinhas. Está jogando sério o GM09. Recebeu o camisão número 11. Mandou novamente para o Henry. Ganhou o lateral. Ganhou o lateral a equipe do GM09. Olha o Rafael. Olha o Rafael. Recebeu o amarelo lá. O John John vai ter que sair. Falta perigosa. O Henrique vai bater, né? Se prepara ali o Henrique. Para fazer a cobrança. Autorizou a arbitragem. Bateu. Bateu na barreira. A bola vai saindo de lateral. Lateral. Que favorece a equipe do Deportivo no comando. O ataque vai perdendo por um, dois, três, quatro, cinco a um. Bola escapulita a mão dele. Rafael. Chutou de qualquer maneira. Luiz. Manda lá no ataque. A bola bateu em cima do telhado. Bateu lá na tela. E é tempo. A bola bateu em cima do telhado. Bateu lá. Obrigado. 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 Da equipe do GM09. É o Watson. O Watson. E entrou também o número 15. O Mororó. O Watson e o Mororó. Olha ele com a bola do Watson. Dividiu com o Rafael. Já perdeu. Tentou o Rafael. Bateu de primeira. Bateu na zaga. Estava atento lá. O jogador Icaro. Camisa número 5. A equipe do Deportivo. Tenta diminuir a diferença. E a equipe do GM. Tenta aumentar o placar. Wallace. O Watson. Camisa número 6. Quem entrou também. É o Kaique. Luiz. Tentava mandar lá na frente. Tava atento lá o Aleph. Manoel. Manoel. Luiz. Henri. Rafael. Passa pelo primeiro. Faz uma graça. Tenta jogar. E perde. O jogo. 5. Para a equipe do GM. 0-9-1 para a equipe do Deportivo Academy. Final de partida. Vocês vão ficar agora com os melhores momentos dessa partida. Enquanto a gente vai preparar aqui a entrevista para os melhores da partida. Bola na rede. Fique ligado na rede. É rede. Go, 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 go. Bola na rede. Fique ligado na rede. É rede. Go, go, go. Bola na rede. Fique ligado na rede. É rede. Go, go. Hoje quero bola na rede. Hoje quero ver o gol. Quero futebol com arte. Junto com a rede. Go, go, go. Hoje quero bola na rede. Hoje quero ver o gol. Quero futebol com arte. Junto com a rede. Go, go, go. Redigol. A torcida grita forte. É rede. Redigol. Redigol. A torcida grita forte. É rede. Go. Bola na rede. Fique ligado na rede. É rede. Go, go, go. Bola na rede. Fique ligado na rede. É rede. Go, go. Go, go. Bola na rede, fique ligado, na rede é rede Gol, 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 gol Bola na rede, fique ligado, na rede é rede Gol, 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 gol Bola na rede, fique ligado, na rede é rede Gol, 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 gol Bola na rede, fique ligado, na rede é rede Gol, 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 gol Bola na rede, fique ligado, na rede é rede Gol, 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 bola na rede Fique ligado na rede, é rede Gol, 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 gol Hoje quero bola na rede, hoje quero ver o gol Quero futebol com arte, junto com a rede gol Hoje quero bola na rede, hoje quero ver o gol Quero futebol com arte, junto com a rede gol Rede gol, rede gol, a torcida grita forte É rede gol, rede gol, rede gol, a torcida grita forte É rede gol! Bola na rede, Fique ligado na rede, é rede gol Gol, 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 bola na rede, Fique ligado na rede, é rede gol Go-Go! Go-Go! Bola na rede, fique ligado na rede, é rede. Go-Go! Go-Go! Bola na rede, fique ligado na rede, é rede. Go-Go! Go-Go! BOLA NA REDE BOLA NA REDE Fique ligado na rede, é rede BOLA NA REDE BOLA NA REDE Hoje quero bola na rede, hoje quero ver o gol Quero futebol com arte, junto com a rede gol Hoje quero bola na rede, hoje quero ver o gol Quero futebol com arte, junto com a rede gol Rede gol, rede gol A torcida grita forte, é rede gol Rede gol, rede gol A torcida grita forte, é rede gol BOLA NA REDE Fique ligado na rede, é rede gol BOLA NA REDE Fique ligado na rede, é rede gol BOLA NA REDE Fique ligado na rede, é rede gol Gol, gol Gol, gol BOLA NA REDE Fique ligado na rede, é rede gol Gol, gol Gol, gol BOLA NA REDE Fique ligado na rede, é rede gol Gol, gol BOLA NA REDE Fique ligado na rede, é rede gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol BOLA NA REDE Fique ligado na rede, é rede gol Gol, gol Gol, gol Hoje quero bola na rede, hoje quero ver o gol Beleza, estamos aqui com Cauê Santos, o destaque da partida, né, a equipe dele venceu por 5 a 1 e ele foi eleito o melhor jogador da partida, boa tarde Cauê, como é que você se sente aí sendo eleito o melhor jogador dessa partida maravilhosa? Boa tarde, primeiramente, agradecer a Deus, né, pela classificação e seguir agora, né, agradecer a Gabriel, treinador, a galera de Moura, que é um jogador, 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 que é um jogador. Muito alegre Beleza, e agora, próxima partida, quando será? Não sei, o Gabriel ainda não falou não Não falou não, mas estão classificados, o que importa é isso, né? É, graças a Deus, estamos classificados Valeu, parabéns pra você, parabéns pra galera Obrigado Valeu Daqui a pouquinho, o segundo jogo da tarde de hoje Obrigado 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 Vai começar nosso clube contra S.I. Trainer É o segundo jogo da tarde de hoje aqui no Complexo Esportivo Oratório Campeonato 6 de pano, foot 7 Categoria sub-17 A equipe do nosso clube vem com o Mikael Vinicius, número 11 O número 10, o Carlos Eduardo, número 9 É o Caio Augusto, número 8 É o Gustavo Ferreira Goleirão, camisa número 1 Lucas Cauê Cauã Lucas Cauã E o número 2, que tá ali também, né? Que são os titulares, é o Pablo Santos Tá início a partida, o Juizão, o Pablo Já vem a equipe do GEMB Batendo direto, que isso É, a equipe do nosso clube já chegou Mostrando o cartão de visita E já mandou um balaço de canhota Tava ligado lá o goleirão Camisa número 12 E conseguiu colocar a bola pra escanteio Primeiro escanteio do jogo Cedido pelo goleiro Vinicius Andrade Já tem ali um jogador pedindo atendimento E o Juizão para o jogo, para o lance Para que possa ser atendido Não, o que tá lá não é o Pablo não, né? O Pablo tá aqui do meu lado O Juizão, o Pablo Lucas Silva dominou Já fez bonito o giro Tentou lançar Ah, lançou bonito para o camisão número 7 Quase que ele chegava O Kelvin Por um cabelinho de sapo Não chegou no lance Quase que ele arremata Para abrir o primeiro Da tarde de hoje Olha, ele tentou Chutar de qualquer maneira A zaga chegou chutando para o lateral Lateral para a equipe do Traine S.I. Traine Categoria sub-17 Quem vai movimentar a bola Para o lado de lá é o João Vitor Jogou na hora João Vitor Corta de qualquer maneira A equipe do nosso clube Nosso clube Lateral Lateral para o nosso clube Gustavo Ferreira Mandou a bola lá no ataque A bola vai sobrar mais uma vez Para o lateral Para ele de novo Gustavo Não levantou bem o pé A bola vai saindo ali Lateral Para a equipe do Traine Quem tava lá na bola Era o jogador Caio Augusto Olha ele Gol Caio Caio Augusto É o nome do cara Tá de brincadeira Eu acabei de falar o nome dele aqui E ele aparece mais uma vez Fazendo o gol Abrindo o placar Agora tem um Tem um a equipe do nosso clube Não tem nada Não tem nada A equipe do S1 Traine Categoria sub-17 Caio Augusto Um a zero Olha a puxeta Tentou puxar De qualquer maneira Já chegava ali o Caio Augusto Tendava a bola do perigo Para a equipe Do nosso clube Recebe Camisa número 2 O Pablo Bola vai sobrando Na mão do goleirão Lucas Cauã Já sai jogando Nosso clube Vai vencendo Um a zero Nosso clube Olha o vacilo Conseguiu ganhar Toca lá na frente Camisa número 10 Da equipe do nosso clube O Carlos Eduardo Mandou lá na frente O Caio faz briga Lá na frente Não consegue Ficar com a bola Recebeu de novo ele Dominou Trabalho do mundo De pivô Passou pelo primeiro Pelo segundo E golaço O segundo Segundo gol da equipe Do nosso clube Segundo gol dele também Caio Augusto Camisa número 9 Tá de brincadeira Dois Para a equipe do nosso clube Não tem nada A equipe do SE Training Já vem a equipe do nosso clube Mais uma vez Caiu no chão O Juizão falou Caiu de Maduro Olha ele de novo Ia chegando lá O goleirão se assustou Colocou a bola Para Lateral Tá de brincadeira A equipe Do nosso clube Mais uma vez Ele Com a bola Caio Deixa lá Para o Antônio Cobrar o lateral Fazer a cobrança O Antônio Jogou na área Cabeciou Vai saindo Vai saindo Juizão De se bater Cabeça Com cabeça E para o jogo Para que possa Ser atendido O jogador Camisa Número 5 Andrei E para o jogo 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 Obrigado. 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 Vai recomeçar aí o jogão de bola. Dois para a equipe do nosso clube. Zero para a equipe do S.I. Trayner. Lateral favorecendo a equipe do nosso clube. Fábio fez a cobrança. Mandou lá atrás. Já recebeu aqui na frente o Kaique. Tentou o Caio, né? O autor dos dois gols. Caio Augustus. Consegue colocar a bola lateral. Lateral que favorece a equipe do S.I. Trayner. Tentou mandar na frente. Augustus dominou. Mais uma vez Caio Augustus. Que tabela bonita. Pode fazer o golaço. Quase. Estava, estava muito atento o goleirão Arnaldo, né? Da equipe. É o Vinícius que está no gol. Agora é o Vinícius. Da equipe do S.I. Epa, falta. O Antônio chegou agora pesado. Deu um chute ali. Vai receber o cartão amarelo, né? Ele não viu, né? Na realidade foi sem intenção. Mas pegou o camisa número 10. Da equipe. Do S.I. Trayner. O Matheus Henrique. E recebe lá o seu amarelo. Vai ter que sair do jogo. E recebe lá o seu camarote. Boa noite. Do S.I. Três do Jornal. Cadê? Você não está aí? Não está aqui? ofe. Não está aí? Obrigado. Obrigado. Do nosso clube, o Lucas, que já saiu jogando, a bola bateu no adversário e saiu em lateral. Já recuperou a equipe do S.I. Trainer. Camisa número 21, Aroldo. Deixou lá atrás com o Gladysson. Gladysson já tentou no comando o ataque. A bola sobrou para o Matheus, camisa número 10. Puxou para a canhota, bateu em cima da zaga, deu um drible bonito. Tentou tocar a bola na área, não chegava ninguém. Ele buscava lá o Lucas no comando do ataque. Mesmo assim a bola não saiu. Olha o Lucas aí. Conseguiu colocar para a lateral. O Lucas, na hora que o jogador, camisa número 10, o Carlos Eduardo, tentava fazer a limpada da jogada, o Lucas chegou bonito e conseguiu colocar para a lateral. João Vitor. Já perdeu a bola para o Caio. Olha ele de novo. Na cara do gol, o goleirão. Está batendo no lance. E conseguiu fazer uma bela defesa agora o Vinícius com o pé. O Caio é um bom jogador, o Caio Augusto. Olha ele lá de novo. O juizão disse que não foi nada. Continua a jogada. Equipe do Trainer. Vem para o ataque. Matheus. Já recebeu. Fez o drible bonito. Bateu direto para o gol. Soltou o goleirão no rebote. O jogador Aroldo conseguiu pegar e conseguiu ganhar o seu lateral. Anda na área, Aroldo. Corta a zaga, corta para a lateral. Está 2 a 0 para a equipe do nosso clube. E a equipe do Trainer tenta de qualquer maneira o golzinho para diminuir a vantagem. Bate e rebate. A bola vai sobrando aqui no comando da defesa. Matheus tentou uma jogada de efeito. A bola vai saindo em lateral. O capitão, camisa número 8. O Gustavo Ferreira colocou para o lateral. Lucas. Dominou. Carlos Eduardo. Olha o Pablo. Já perdeu a bola para o Lucas. Recebeu o Aroldo. Buscou o comando do ataque. O Lucas não fez o domínio. A bola saiu. Vai ser cobrada pelo Carlos Eduardo. Carlos Eduardo para o Gustavo. O Gustavo manda no ataque para o jogador. Micael Vinícius. E a bola vai saindo. Saiu em lateral. Lucas. Carlos Eduardo. Caio Augustos. Mandou a bola lá no comando do ataque. A bola ia sair no escanteio. Evitou a saída do escanteio, né? E cedeu o lateral, o Vinícius Andrade. Simbolou com a bola lá o jogador, camisa número 11. O João Vitor. Dominou no peito. Dividiu. Ganhou o lateral. Andou lá no ataque. A bola saiu, saiu. Reposição para o goleirão da equipe. Vinícius Andrade, da equipe do Trader. Já sai jogando com a camisa número 5. E já está recuperado o Andrei Wender. Recebeu uma tentativa de jogada. Camisa número 11. O João Vitor. Vai mandar na área o João Vitor. Mais uma vez. Vai tentar jogar a bola na área o João Vitor. Levantou na área. A bola quase que sobra ali. O juizão marcou. Detectou a falta no empurrão do camisa número 5. Andrei Wender. Ele já está melhor, né? Ele que chocou-se de cabeça no início do jogo. Mas já está tudo tranquilo com ele. Vai a equipe do nosso clube. Fez uma bonita tabela de calcanhar. Que isso! Não aproveitou o Marcos Alexandre. Uma jogada bonita do Caio Agosto. Mais uma vez. Esse jogador Caio Agosto. Bom jogador. Chuta de qualquer maneira. Segura, não larga mais. O goleirão Vinícius. Tenta o comando do ataque. Não acreditou na falha do zagueiro. O João Vitor. E a bola vai saindo. Reposição para o goleiro da equipe. Do nosso clube. O Lucas. Aí Lucas. Mandou lá na frente. Está sendo ali apertado ali. O Pablo. E o Pablo consegue colocar a bola para a lateral. Olha o Andy. Cabeciou. Morreu a bola na mão do goleirão. Lucas. Já saiu jogando lá com a camisa número 4. Para a equipe do nosso clube. Marcos Alexandre. Marcos Alexandre não consegue o domínio direito. A bola. Mas ele conseguiu ganhar o lateral. Tentava aqui o comando do ataque. O jogador Micael Vinícius. E a bola vai saindo. Está um. Pega para a capada nada esse jogo. Jogo rápido. A bola bate no pé de um. Bate no pé de outro. Soba para a lateral. Soba para a escanteio. Todo mundo com vontade. Mas só quem fez gol foi ele. Caio Augusto. Dois. Para a equipe do nosso clube. E nada, nada. Para a equipe da SI Trainer. Que vai buscar mais uma vez lá com o Andy. Mandou lá no comando do ataque. E a bola saiu. Gustavo. Mais uma vez. Lá vem a equipe do SI Trainer. O Andy. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. Olha o Caio. Tentava o comando do ataque. O jogador Micael. E não conseguiu tocar. Recebeu. Tentou fazer o drible bonito. Girou bonito. Bate direto para o gol. A bola sobrou. O goleiro defendeu a primeira. E defendeu a segunda também. Duas tentativas. Uma do Matheus. E a outra do camisa número 11. João Vitor. E duas vezes. O goleirão. Lucas. Consegue fazer. Duas belas defesas. Quando pede. Tempo. Treinador do nosso clube. Beleza. Você que está em casa aí. Pode comentar. Mandar o seu comentário aqui. Para a nossa transmissão. Um abraço aí ao meu amigo Levi. Daqui a pouco sim, Levi. Daqui a pouco tem. Porto Seguro. Um abraço também para Simon. Está aí torcendo aí pelo Cauê. Wesley pergunta se o Sonho de Deus já jogou. Ainda não. Daqui a pouquinho, às quatro horas, a equipe do Sonho de Deus entra em quadra para fazer a sua partida. Daqui a pouquinho. Vem a equipe do nosso clube na tentativa. Mais uma vez. Segurou o goleirão. Segurou. E não largou, né? Segurou e não largou. Esse treino com o Lucas. Já perdeu mais uma vez a bola e cometeu a falta. Lateral. A falta ali, próxima à lateral direita, no comando da defesa da equipe do nosso clube, em cima do jogador camisa número quatro. O Marcos Vinícius. Açai jogando com o Ferreira. Falta em cima do Caio. Falta perigosa ali em cima do Caio Augustos. O Pablo e o Antônio estão lá. Próximo a bola, né? Será que o Pablo vai fazer a cobrança? Antônio também tomou a distância. Duas. Dois atletas. Um com a canhota. E um com a direita. Vamos ver aí quem vai fazer a cobrança. É o Antônio. Deixou para o Pablo. Bateu direto o Pablo. Segurou o goleirão. Goleirão Vinícius. Segurou. Segurou e não larga mais. Tenta mandar a bola no comando do ataque. A equipe do S.E. Trainer. Já perdeu a bola. Olha o que! Quase! Segurou o goleirão. Que goleiro bom esse goleiro Vinícius. Bom goleira! O goleiro Vinícius. Olha o Lucas aí. Mais uma vez. Vai encarar a marcação. Partiu para dentro. Não conseguiu o que ele queria, né? Fazer da forma que ele queria. Fazer o drible. Ele queria puxar para dentro e bater para dentro do gol. Não foi da forma que ele queria. Porque a zaga do nosso clube estava atenta. Quem estava ali era o jogador camisa número oito. O Gustavo Ferreira. Vai fazer a cobrança para o Aroldo. Sobou de volta para o Aroldo. Chutou. Chutou em cima da zaga. O Pablo estava lá ligado. Consegue colocar a bola para a lateral. O lateral vai favorecer a equipe do S.E. Trainer. Vai buscar o comando do ataque lá. O jogador Micael Vinícius. Saiu o lateral. Olha ele aí, Micael. Dominou. Camisa número dez da equipe do nosso clube. Carlos Eduardo. Micael. O outro campo está jogando Atalaia e Real Sergipe. Sub-11. Jogaço. Está um a um. Jogo muito pegado. Categoria sub-11. Também. Também quartas de final lá. Está de brincadeira. Olha o Pablo aí. Faz a proteção do jogador Pablo. O Aroldo está na marcação dele. A bola vai saindo. O juizão diz que é reposição de bola para a equipe do nosso clube. Lucas Cauê. Tenta mandar lá na frente. Contra-ataque. Antônio recebe a bola. Está se embolando ali. E o juizão marcou falta, né? Porque ele segurou a camisa do adversário na hora que os dois estavam ali disputando a bola. E o joizão marcou a bola. E o juizão marcou a bola. E o juizão marcou falta, né? E o juizão marcou a bola. Então, isso eu tenho que ver. E o juizão marcou falta. Vai Arudo para a cobrança Partiu Arudo Ih, que isso garotinho Chutou lá no telhado Antônio Conseguiu fazer o giro E já perdeu a bola Opa, foi falta O Juizão marcou falta Em cima do camisa Número 5, Andréia Falta perigosa, viu Pediu tempo mais uma vez Saiu o gol lá no outro campo Gol do Atalaya Atalaya 2 Real Sergipe Oratório 1 Aplausos 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 O campo de cá continua 2 a 0 Para a equipe do nosso clube Olha lá Mais gol É o gol do empate O jogo lá Tá pegando fogo A molecadinha lá Do sub-11 Aplausos 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 Vai para a cobrança O Andrei Juizão autorizou Partiu o Andrei Jogada de saiada Bateu aqui para o Kelvin O Kelvin Tito chutou de qualquer maneira Segurou o goleirão Lucas E ganhou o lateral A equipe do nosso clube Vai sobrar aqui com o Kelvin Na tentativa ali do Kelvin A bola sobrou Limpa Para a equipe do nosso clube Que tentava lá o jogador Camisa número 8 O capitão né O capitão Gustavo Ferreira E a bola vai saindo lateral Tenta mandar na área Olha a bola sobrando para o Kelvin Não conseguiu fazer o gol A bola sobrou limpa Limpa Para o jogador camisa número 3 O Gladysson O Gladysson não conseguiu Botaram a bola para dentro das redes Continua 2 a 0 Olha o vacilo Olha o vacilo Vai tentar chegar Chegou rasgando a zaga E o Juizão vai marcar Falta Vai marcar falta E deu amarelo Esse tempo de jogada Não pode acontecer No foot set É falta Não pode aparecer E o outro blog Vai marcar o back Ó Viva o Viva o Viva o Viva ou Viva o Viva o Viva o Viva o Viva o Viva o Bateu de qualquer maneira O Pablo Pego embaixo da bola, né, jogador Pablo Estou lá em cima Estou nas mãos do goleirão Vinícius Micael na tentativa A bola quase que sobra ali Quase que a bola vai para dentro do gol, viu Se você nasce lá, está de brincadeira, né Estava ali ligado o João Vitor no lance Foi até o final E quase que surpreende o goleirão Lucas Andrei Na tentativa de toque Ele reclamou de uma falta O juizão disse que deu vantagem E não aproveitou o lance Foi o camisão número 11, João Vitor, né Que deixou a zaga tomar a frente dele Olha ele de novo, João Vitor A bola vai sobrando lá na área, Pablo O juizão acaba o jogo Fim de primeiro tempo aqui Nosso Clube 2 S-Trainer Zero O que é 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 o que Obrigado. 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 Gol. 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 Hoje quero bola na rede, hoje quero ver o gol quero futebol com arte, junto com a rede gol Hoje quero bola na rede Hoje quero ver o gol Quero futebol com a Vamos para o segundo Tempo aqui Autorização da arbitragem Sai jogando a equipe Olha só Mas o que é isso? 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 Só não entrou com o bolo e tudo Porque teve humildade Preferiu tocar para o seu amigo Que golaço! Bola na rede Fique ligado na rede É rede gol Olha o replay! Fique ligado na rede É rede gol Bola na rede Fique ligado na rede É rede gol Faça você Caio! Faça você! Para a equipe do nosso clube Zero Para a equipe S.I. Trainer Está de brincadeira garotinho Agora não dá mais Será que dá? Já começa assim Pablo Faz o domínio O jogador Pablo Protege a bola ali Dois na marcação dele Chega o reforço Chega ali Ajuda O Carlos Eduardo Para ajudar Mas cede O lateral Cedeu o escanteio Que vai cobrar A equipe do S.I. Olha o cabeceio do jogador Camisa número 3 O Galisson Tentou ler o domínio O jogador Mikael mais uma vez A bola bateu na cabeça dele Vai saindo Em lateral Antônio Lucas Bateu Defendeu Soltou O goleirão Chará também dele Também Lucas Lucas Cauã A bola saiu Para a reposição do goleirão Lucas Cauã Da equipe do nosso clube Domina o jogador Ferreira Antônio Cai o artilheiro da partida Devolveu lá com o Ferreira Tentou mandar no comando do ataque Sobre para o Antônio Bate de qualquer maneira Antônio E bate para cima A bola vai saindo Para a reposição Do goleiro da equipe Do SE Trader Lucas Toca no comando do ataque Recebe de volta Lucas Deixou a bola limpa Para o jogador Matheus Tentou fazer A jogada de efeito ali O Matheus Olha o lançamento A bola vai salvar aqui Para o Andrei Dominou o Andrei Corta de qualquer maneira O jogador Carlos Eduardo É lateral Lateral que favorece A equipe do SE Trader Gladisson Mandou na área Cabeceou Tenta buscar ali O Andrei Não consegue chegar na bola A bola vai saindo Para a reposição Do Lucas Lucas Cauã Já sai jogando ali Com o Pablo Manda aqui na frente Para o artilheiro Da partida Do Caio Caio Já recebe o Caio Augusto Manda lá atrás Mais uma vez Antônio Pablo Carlos Eduardo A bola ia chegando nele Antes dele Chegou O jogador Andrei E conseguiu colocar a bola Para o lateral Capitão Gustavo Ferreira Joga direto Direto a bola vai saindo Direto Para fora Andrei Lucas Antônio Passou pelo primeiro Passou pelo segundo Antônio Tocou para o Caique O Caio Aí o Caio caiu Epa Agora foi falta O juizão Marcou falta Do Carlos Eduardo O Caio pegou a bola Lá na frente E caiu 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 Tá de brincadeira Depois de fazer três gols Você pode cair Pode levantar Pode rolar no gel Pode fazer o que você quiser O jogo é seu garotinho Fazer a cobrança Andrei Buscou lá No ataque O camisa número três O Gladison Gladison tentava ali O cabeceio E ganhou Não ganhou não né Cedeu o lateral Pablo Lançou Tentava buscar ali O Caio Mas chegou o camisa Número sete antes né O Kelvin E conseguiu colocar A bola para a lateral Mikael Dominou Mikael Jogou lá no No Pablo Lá buscou O Carlos Eduardo Dividiu o Carlos Eduardo Falta Carlos Eduardo Chegou pisando Chegou cometendo A falta E o Juizão Em cima do lance Viu E marcou a falta Andrei Lucas Arudo Não conseguiu dominar Caio Recebeu Mikael Bateu direto Antônio E o goleirão Conseguiu colocar a bola Para escanteio Escanteio Que favorece A equipe Do nosso clube Antônio Ele buscava lá O Carlos Eduardo Pablo Marcos Arudo Matheus Pablo mais uma vez Chegou Andrei Chegou Andrei Carlos Eduardo Já recebeu Carlos Eduardo Tenta fazer um lançamento Buscava O Caio Augusto No ataque Não conseguiu a bola Não conseguiu chegar nele Pablo faz a interceptação Kelvin Andrei Tentativa ali do Andrei Recebe já Um, dois, três Na marcação Ele vai encarar os três Tá de brincadeira Preferiu buscar Atrás O Aroldo Lucas Ganhou o lateral Aroldo Passou pelo primeiro Nem a tentativa de passar Pelo segundo Já perdeu a bola Que é isso O Micael Quer dizer que Tava na bola Perdeu O Micael Lá vem ele Mais uma vez Aroldo Kelvin Já perdeu a bola Carlos Eduardo Recebe O Kelvin Preferiu Bater de longe E o goleirão Segurou E não largou mais Lucas Mandou para o Pablo Micael Tá sozinho Agora tem dois Na marcação Bateu Achou uma brechinha ali Bateu para o gol E o goleiro Vinícius Conseguiu fazer Uma bela defesa Não, é mais o Vinícius Quem tá no gol agora É o José Armando Lucas Escava lá o comando do ataque O camisa número 11 João Vitor Que sofreu A falta Quando há o pedido De tempo Da equipe Do SE Trainer De tempo E aí E aí Amém. 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 Preparou para a batida. Bateu. Gol. 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 S.I. Trainer. É o primeiro. Diminuiu a diferença. 3. Para a equipe do nosso clube. Está 1 agora. Agora sim. Será que agora a equipe S.I. Trainer vai entrar no jogo? Agora tem que entrar no jogo de qualquer maneira. 3 a 1. Diminuiu a diferença. Pode sair. Agora. O coelho da cartola. O coelho tem que sair da cartola. Essa é a equipe do nosso clube. Fizer outro gol agora. Porque tem falta perigosa. E tem bons batedores. Quem está na bola é ele. Pablo. Camisa número 2. Vai tentar fazer ali a cobrança da falta. Partiu o Pablo. Bateu direto. Segurou o goleirão. Não largou mais. Largou, né? Está 3 a 1. Daqui a pouco a gente muda o placar aqui. Viu, pessoal? A ideia está chegando aí. Vai mandar lá no ataque. A bola saiu. Reposição do goleirão Lucas. Lucas Cauã que vai vencendo o jogo por 3 a 1. Antônio. Deixou com o Pablo. Recebe de volta o jogador Antônio. O Caio faz a movimentação ali. O trabalho do pivô. O Matheus chegou rasgando. Colocou o Pablo. É lateral. Bateu no defensor da equipe do S1 Trainer. E é lateral. Olha ele aí. Caio. Só é tocar garotinho na tentativa do toque. O jogador camisa número 4. O Marcos não conseguiu tocar, né? Tinha dois jogadores da equipe do nosso clube aguardando. Caio. Antônio. Marcos. De novo ele. Antônio. Marcos. Tocou bonito para Eduardo. Pode fazer. Gol. Golaço. Gol. Golaço. Golaço. Golaço da equipe do nosso clube. 4. 1 para a equipe do S1 Trainer. O que fez o gol? Conto o camisa número 10. Carlos Eduardo, né? O Caio quase que toca na bola. Quase que tira o golaço do Carlos Eduardo. Gol por cobertura. Golaço, golaço, golaço. 4 para a equipe do nosso clube. 1 para a equipe do S1. S1 Trainer. Quarta de finais aqui do Campeonato Seis de Pano. De Futset. Categoria Sub-17. 4 para a equipe do nosso clube. 1 para a equipe do S1 Trainer. Que não desiste do jogo. Lá vem eles. Tenta fazer a jogada ali. Já perdeu a bola. Olha ele, Mikael. Pode bater daí, garoto. Bateu. Golaço. Gol. Mikael Vinícius é o nome dele. Camisa número 11. Cracaço de bola esse garotinho. É o quinto. Quinto gol da equipe do nosso clube. Tem 1. A equipe do S1 Trainer. Tá de brincadeira, garotinho. Lá vem ele, Lucas. Na tentativa de fazer o gol. Olha o gol. 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 Golaço. O S1 Trainer diminui o placar, diminui a diferença, né? Na realidade, o placar só aumenta, né? Mas diminuiu a diferença. São 7 gols agora. 5 para o nosso clube. E 2 para a equipe do S1 Trainer. O S3 Trainer, né? Tá perdendo o jogo. É inglês. S3 Trainer. Olha o Antônio, já vem ele. Mais uma vez. Tocou para o Caio. Caio não conseguiu fazer a tabela. Corta. O jogador, camisa número 8, Gustavo Ferreira. Cortou a bola para a lateral. Vai cobrar o Andrei. Tenta buscar o comando do ataque. Kelvin já recebe a bola. Mais uma vez o Ferreira. A bola bateu na mão do jogador Gladisson. Camisa número 3. Da equipe do S1 Trainer. S1 Trainer. Agora sim. Olha vem ele, Kelvin. Jogou no comando do ataque. Camisa número 11. João Vitor. João Vitor não conseguiu. Vamos americanizar o nome do... Mandou lá na área. Cabeceou o Andrei. Tirou o goleirão. Lucas conseguiu colocar a bola para o lateral. O lateral que vai favorecendo a equipe do S1 Trainer. Dominou. Lucas. Recebeu ali a marcação. A bola vai soar para o Antônio. Tira o goleiro de qualquer maneira. Tentou mandar lá na frente. Demorou o toque. Já perdeu para o Mikael. Caiu. Mikael. Fez a tabela bonita. Já perderam a bola. Tentar o Gladysson jogar no comando do ataque. Ele buscava ali o Andrei. Ganhou o lateral. O Andrei vai fazer a cobrança do lateral. Joga lá na frente o jogador Andrei. Corta de qualquer maneira. A zaga, né? O Pablo que estava ali. Estava ligado no lance. E consegue colocar a bola para a lateral. Vai cobrar o Gladysson. O Gladysson manda para o goleirão. José Armando. Kelvin. Mandou no comando do ataque. Ganhou o escanteio. Fazer a cobrança do lateral. A equipe do nosso clube. Simbolou com a bola e vai saindo lateral. Lateral para o SI. Treine. Kelvin. Não estou chutado de qualquer maneira. Não conseguiu. Mais uma vez Kelvin. Visão marcou em cima do lance. E deu amarelo ali para o jogador Caio, né? Não para o Caio não. Foi para o jogador Mikael. O Caio que está gesticulando ali com o árbitro. Confundiu aqui na hora da narração. Toma a distância. Gladysson bateu direto em cima do Pablo. Andrei chutou. Colasso! Andrei, do meio da rua. Que golaço! Olha só o terceiro gol da equipe do SI Treine. É Treine. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo da equipe do SI Treine? Consegui aí o seu empatezinho. Vamos aguardar, né? Jogo é jogo. Fute sete na veia. É aqui. São quatro de finais. Sub-17. A molecada está com vontade. A molecada está com gás. Lateral que favorece a equipe do nosso clube. Andrei. Carlos Eduardo vai fazer a cobrança. Jogou lá na frente. Caio. Conseguiu ganhar o escanteio do jogador Caio. Mandou na área. A bola vai sobrando ali. Para o jogador Gladysson. Mandou lá na frente. Bola saiu. Lateral. Jogou a bola lá. Para o Andrei. Não conseguiu fazer o cabeceiro. A bola foi saindo. Bateu no goleiro. O Juizão disse. É escanteio. Mandou lá na frente. Tentou buscar o jogo na área. Cortou mais uma vez. Vai chegando no final do jogo. Olha só. Cabeceiro bonito. Quase, quase, quase. A bola passou perto. O goleirão Lucas. Se saísse o gol agora, Ave Maria. Tá de brincadeira. Andou lá na frente. Jogador Lucas. Recebeu Caio e escorou. Antônio chutou. aqui, golaço. 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 Do meio da rua, o gol do Antônio. Que isso. Para acabar com toda e qualquer reação da equipe do SI Trainer. Golaço. Agora tem um, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco. Tem meia dúzia. Meia dúzia a equipe do nosso clube. E apenas três, a equipe do SI Trainer. Tá vendo eles? Nosso clube. Mais uma vez com a bola. Tenta mandar no comando do ataque. Recebeu. Faz o jogo de corpo ali. A briga de corpo. E a bola vai saindo. Lateral. Que tava lá o camisa número cinco, né? Eu gosto. José. Mandou aqui para o camisa número vinte e o Haroldo. A bola saiu. Pablo. Recebeu ali a marcação. Já passou pelo primeiro. Deixou no segundo. Com o Júnior. Washington Júnior, né? Ferreira. Pablo. Pediu o Antônio. Pablo bateu de longe. Bateu para fora. Só fez olhar o goleirão da equipe do SI Trainer. Trainer. Tentou jogar ali o jogador Gladysson. No comando do ataque. A bola foi direto nos pés do Pablo. Antônio. Tentou fazer a tabela ali. O Antônio no meio. Quem perdeu ali foi o colega. Andrei chegou. O juizão disse que não foi nada. Mas parou o jogo para que possa ser atendido. Camisa número oito. Capitão Ferreira, né? O Gustavo Ferreira. O Gustavo Ferreira. O tempo já se encaminha para o final da partida. Está seis para a equipe do nosso clube. E três para a equipe do SI Trainer. Tentou ali o Haroldo. Chega rasgando a equipe do nosso clube, né? E joga a bola para a lateral. O Enzo Daniel. A bola vai sobrando lá no comando do ataque. Recebe a marcação ali do Matheus Lucas. Gladysson. Chutou o Andrei. A bola saiu por cima. O juizão disse que não triscou em ninguém. É reposição de bola do goleirão Lucas. Pablo. Passou pelo primeiro Pablo. Sofreu a falta. Ele estava com ele ao João Vitor. João Vitor deu uma forçada. E cometeu a falta. Andrei. Tomou. Passou pelo primeiro. Na hora de tentar passar pelo Pablo. Não conseguiu. Pablo estava atento no lance. E ganhou o jogo. Ganhou a bola. E ganhou o lateral. Mas agora cobrou errado. Fez a cobrança. Errada. E o juizão deu reversão. Mais um lateral. Vai cobrar o Aroldo. Aroldo Neto. Jogou lá na área. Aroldo. Corta o Pablo de cabeça. A bola sobrou para o Antônio. Recebe o Antônio. Está livre o Antônio. O goleirão saiu. O goleirão saiu. Vai sair. Opa. O juizão vai marcar. Porque o goleirão deu um carrinho. E é falta. E recebe amarelo. Vai ter que sair. Aqui. E aí. Amém. Amém. Vai partir para a bola. Carlos bateu. Bateu por cima. Carlos Eduardo. Seis. Para a equipe do nosso clube. Três. Para S.I. Treiner. Olha ele. Dominou o Aroudo. Tocou para o Lucas. Recebe lá o jogador. Gladysson. Tenta bater de qualquer maneira. O Andrei. E a bola vai saindo. Para o Lucas. Fazer a reposição. Saiu jogando mais uma vez com o Pablo. Recebeu a marcação do Matheus. Pablo encara a marcação. E ganhou a reposição de bola ao Lucas. Lateral. O lateral favorece ao nosso clube mais uma vez. O Andrei. Foi quem cedeu. Antônio. Fim de jogo. Seis para a equipe do nosso clube. Três. Para a equipe do S.I. Treiner. O Carrero. O Coal. Três. Não é. O Coal. O Atlântico. O terra. Set. O que mais de... O similar. Mas U. Quando ele... O meu. Tá. Han. Tchau, tchau. 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 Valeu. Tchau. 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 gols e a sua equipe classificada pra semifinal. Graças a Deus, né? Um bom jogo contra uma grande equipe. Agora é trabalhar e focar pra o próximo jogo aí, que é mais duro. Você fez três gols, mas você queria roubar um gol do seu amigo ali. Ainda quase topa de cabeça ali, né? Mas graças a Deus, sou o gol dele. Agora é só trabalhar, trabalhar pro próximo jogo. É isso aí. Parabéns aí, você jogou demais. Obrigado, obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Começa o próximo jogo. A Ju Santos, contra a equipe do RCA, duas boas equipes aqui, vai participando aqui dessa quarta, dessas quartas, quartas de finais aqui do campeonato Sergipano Futset. Geo, já recebe a equipe do RCA com a camisa número 12, Gabriel Costa, levando a equipe para o ataque e ganhou o lateral. Segurou o goleirão da equipe do Aju, já tenta mandar no comando do ataque, a bola vai saindo para a reposição do camisa número 21, Jenison, do RCA. Tentou mandar lá no comando do ataque, cabeceou, a bola vai saindo em lateral. Quem estava ali no cabeceio era o Ian. Andou lá na frente, dominou a camisa número 10, Ian, já recebe o Ian 9. O Juizão marcou antes, farou o lance. Uma falta ali que vai favorecer a equipe do RCA no comando do ataque. Tava ali na bola o Joaquim, mas o Joaquim saiu da bola. Vai bater direto, bateu direto, bateu na barreira. Segurou o goleirão no rebote do Joaquim, que mandou de canhota direto para dentro do gol. E o goleirão estava atento no lance. O Vitor Francisco da equipe do Aju. Olha ele mais uma vez, vai tentar jogar a bola aqui no comando do ataque. Deixou a bola para o jogador, escorregou. Camisa número 50, o Rodrigo. A bola vai sair em lateral. Joaquim. Mandou lá no comando do ataque o Ian. Na tentativa, a bola vai sobrando mais uma vez nas mãos do goleirão, o Vitor. Joaquim. Camisa 12, Gabriel. Tentou fazer o dele, Gabriel. A bola vai saindo de lateral. Na tentativa do Rodrigo. Mais um lateral para a equipe. Joaquim. Tentou chutar de direita, a bola vai saindo. Em lateral. Mandou na frente. Recebeu o comando do ataque. Recebeu ali a falta. O camisa número 20. Tá a equipe do Ágil Santos. É o número 20 mesmo ali. Deixa ele virar para cá. Número 30, né? O Josué. Chutou de longe. Chutou muito longe. Chutou muito alto. O camisa número 8, o Anthony. Ian. Uma dividida. A bola ganhou o lateral. Buscava lá o comando do ataque. Buscava lá o Ian. E a bola vai ganhar o lateral. Quem botou a bola para o lateral foi o Joaquim. Moisés. Buscava o camisa número 9 no comando do ataque. Moisés buscava o Manuel. Só tome bíblico. Moisés buscava o Manuel. Ian. Joaquim. Mais uma vez Moisés. Manda para o lateral. A cobrança do Robert. Roberto César. Sobrou no Manuel. E a bola vai saindo com bola e tudo. O Wendel. Bate e rebate. A bola vai sobrar para o Rodrigo. Tentou tocar lá na frente. Saiu bem o goleiro. O camisa número 21. Só protegeu o Jenison. Manda no comando o ataque. Ian tenta. As duas equipes brigam muito, né? Porque tem muita ligação. Direto com o ataque. Defesa, ataque, defesa, ataque. Não tem um trabalho de bola no meio de campo. Moisés. Mais uma vez. E a bola só esticada. Então, os equipes precisam melhor trabalhar as jogadas. Para que possa chegar. A bola bateu no camisa número 12. O Gabriel saiu. Moisés. Gabriel. Tirou o Rodrigo. João Vitor. Gabriel. Dominou o Gabriel. Moisés chegou rasgando. Conseguiu colocar para esse canteio. Para levantar a bola na área o Joaquim. Cabeceada bonita ali do Wendel. Mas estava ligado lá o Moisés. Também estava ligado lá o goleiro da equipe. Ali, gol! Gol! Iã Feitosa. Iã Feitosa. Camisa número 9. Abre o placar. Começam os trabalhos aqui na Arena Oratório. Aqui em Aracaju. No bairro Siqueira Campos. 1 para a equipe do RCA. 0 para a equipe do Ajus Santos. Juizão. Manda parar o jogo. Para que possa ser atendido lá o jogador camisa número 12. O Guilherme. Número 12 é o Gabriel. Número 12 é Guilherme do Ajus Santos. O Guilherme do Ajus Santos. O Guilherme do Ajus Santos. O Guilherme do Ajus Santos. Jogou errado. O Wendel dividiu. Dividiu ali com o Moisés e ganhou o lateral. Um apagão ali na equipe do Ajus Santos. E a equipe do RCA está aproveitando. Olha lá, segurou o goleirão. Não largou de forma alguma, né? O goleiro Vitor Francisco. Recebeu ali o Josué. Dividiu. 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 O Gabriel Santos já está com a bola ali. O Guilherme do Ajus Santos já está com a bola ali. O Guilherme do Ajus Santos já está com a bola ali. Manoel. Foi seguro ali o jogador da equipe do Ajus Santos. Rodrigo. Manoel mais uma vez. Rodrigo. Dominou o Rodrigo. Já perdeu a bola para o Gabriel. A bola vai sobrando ali na frente para o Manoel. Vai sair no lateral. Mandou a bola para o comando do ataque. Gabriel tirou. Segurou. Não larga mais o goleiro. Camisa número 21. O Jenison. Que já liga o ataque direto. O Cleverton chegou pesado. Chegou fazendo falta. Falta que vai favorecer a equipe do RCA. Que vai vencendo por 1 a 0. Quem estava na bola ali era o Roberto César. Está 1 para a equipe do RCA. Gol do Ian Feitosa. Camisa número 9. Não tem nada. Não tem nada. A equipe Ajus Santos. Bateu o Joaquim. Bateu em cima da Moisés. Tentava ali o Cleber. Até tocou errado, né, Moisés? Levou um drible agora do Joaquim. Joaquim tentou de novo. Não conseguiu. Insistiu. E ganhou o lateral. Rodrigo. Mandou a bola para o seu capitão. Cabeza número 8. Que vai escapando. Bonito. O Antônio Gabriel. O Antônio Gabriel. Cleberton. Lançou na área. Rodrigo chegou de cabeça. E a bola saiu em lateral. A bola vai saindo. lateral aqui para escanteio, né, para a equipe do Ajus Santos. Rodrigo. Tentou mandar lá no ataque. Rodrigo. Cleberton segurou. Moisés. A bola dividiu. Ainda é escanteio. No outro campo está rolando a equipe do Porto Segundo. E JF8 está 2 a 1 para o JF8. Categoria sub-11. Olha o Cleberton. Cabeceou. A bola vai subindo. E saiu. Bate de fora. Bate de longe. Bateu lá para cima. Está de brincadeira. Continua 1 a 0. Tenta receber o Gabriel lá na frente. A bola foi um pouco forte. Joaquim se lamenta. Pede desculpas. Continua 1 a 0. Para a equipe do RCA. Manda lá na frente. Já recebeu o Ian. Gabriel. Limpa a jogada. Joaquim pede. Ian recebeu. Está livre. Tenta fazer o trabalho de pivô. Cleberton. Retoma a bola. Recomeça jogando como a Zéz. Recebeu o Cleberton. Limpa o bonito no meio. Passou por 2. O que é isso? Joaquim. Chegou pesado. O juizão disse que não foi nada. Cleberton também. Caiu. A bola vai sobrando. Segura o goleiro e o gol. Gol. Foi contra. Gol contra da equipe do Ajo Santos. Está de brincadeira. Atrapalhou-se o goleirão. Goleraço, né? João Vitor. Com o camisa número 50, o Rodrigo. E aí saiu o gol, né? 2 para a equipe da RCA. E nada, 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 nada. Olha ele de novo. Aqui. Dessa vez, estava ligado o goleirão. O goleirão João Vitor. Dessa vez, fez uma bela de uma defesa. Vou dar o pedido de tempo ali para a equipe do Ajo Santos. O goleirão João Vitor. O goleirão João Vitor. O goleirão João Vitor. O Josué vai bater direto. O goleirão João Vitor. O goleirão João Vitor. Josué de Jesus. O goleirão João Vitor. 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 Tentou buscar o comando do ataque O camisa número 11 Que é o jogador Roberto Rodrigo Recebeu o Rodrigo Tenta passar pelo primeiro, pelo segundo Josué Vai tocando a bola a equipe do Aju Santos Lançou Para o Manuel E ganhou o lateral Olha só Na hora de virar, Rafael Cometeu falta A visão estava em cima do lance E marcou falta Que favorece a equipe do RCA Vai cobrar o João Lucas Mandou lá na frente Buscava o comando do ataque do Wendel E a bola ficou na mão do goleirão Da equipe Do Aju Olha a virada Virou de qualquer maneira ali O Rafael, a bola vai sobrando Para a reposição Do goleirão da equipe Do RCA O Gêneson Neto Já mandou lá na frente Manoel Vai ganhar O ex-cantinho O Wendel Manoel Josué Gabriel Tocou de lado Saiu corajosamente o goleiro E defendeu Que defesaça Bonita defesa Do goleiro Da equipe do Aju Santos Bateu direto Tirem o gol Gol O Wendel Na hora certa No lugar certo No momento certo Apareceu O cruzamento do Gabriel A bola bateu nele Entrou Três Para a equipe Do RCA Um Para a equipe Do Aju Santos Que jogo bom Garotinho Jogo pega fogo Em emoção Agora Tá três A equipe Do Aju Santos Quando pensa Em diminuir A diferença A equipe Do RCA Vai lá E aumenta O placar Três Para a equipe Do RCA Um Para a equipe Do Aju Santos Que não desiste Lá vem ele Camisa Número 4 Já mandou Lá na frente O Jeová É o Geo Né Mandou Lá na frente Ovo bate e rebate E o juiz Marcou Marcou Falta Genisson Neto Na cobrança Mandou Lá na frente Gabriel Deixou Com o Wendel Recebe o Wendel Encara a marcação Puxou Para o lado Moisés Não deixa A bola passar Né Coloca Para o lateral Direto Na mão do goleirão A cobrança Do lateral Gabriel Vai bater Daí Bateu Cruzado A bola vai saindo Joaquim Quem estava na bola Não era o Gabriel Não, era o Joaquim Mais uma vez Joaquim Tentou fazer Uma jogada Eleita Perdeu para o Gel Olha o capitão Bateu Direto Golaço 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 do golaço Do golaço Do golaço Que isso Golaço do Antônio Parabéns Antônio Gabriel Que golaço No ângulo Sem Nenhuma chance Do goleirão Tem dois Apenas a equipe Agiu Santos E ele tem chance Olha a pose do cara Tá de brincadeira Bateu a bola Bateu direto Tá no travessão Triscou Triscou ainda Triscou na barreira Nos adversários E a bola É lateral Viu Começa de lateral Já feita Manuel Já recebeu Deixou com o Gel Recebeu o Gel Já tocou do lado Para o jogador Camisa número 8 Antônio Antônio Gabriel Que faltou do gol A bola saiu É lateral E favorece a equipe Do RCA Antônio Mandou lá na frente O Rafael Tenta correr Para ganhar o lateral Né Porque a bola bateu O jogador De zaga O Gel Vai mandar na área Joaquim Cabeceia A bola vai saindo Lateral Mais um lateral O Gel Mandou na área O Gel Rafael Josué Tentou a tabela Com o Rafael O Rafael O Rafael Divide Consegue recuperar Mais uma vez A bola Tocou curto Rodrigo Não conseguiu O domínio Porque Os toques Foram curtos demais Né Na hora que o jogador Tentava chegar na bola Não conseguia O Wendel Tentou a virada E Cedeu o lateral Moisés Antônio Gabriel Mandou de lado Para o Gel Tentou jogar na frente Com o Rafael O goleiro Segurou Não largou mais O goleiro Jenison Neto Mandou lá na frente Gel Moisés E salta O Juizou Estava atento No lance E marcou Falta Que favorece A equipe Do Agil Santos Que tenta mais uma vez Diminuir a diferença Diminuir não Tenta agora empatar Né Se fizer o gol Empata Tá 3 a 2 Moisés Mandou lá na frente Mandou para ninguém O Wendel Moisés de novo Já recebeu o Antônio Esse é bom de bola Na hora da tentativa Chegou rasgando A zaga Do RCA E consegue colocar A bola para a lateral Moisés Vai jogar a bola Lá na ataque Cabeceou Escanteio Cabeceava ali O Antônio O Antônio Gabriel Chegava na bola Moisés Vai tentar mandar de novo Cabeceou Rafael Vai bater Bateu na zaga Batida Bonita Mas a bola Bateu na zaga Né Quem tá valendo Josué Foi o Josué Que bateu Essa bola Josué bateu A bola bateu No Joaquim E a bola Do Joaquim Foi para esse canteio Olha o cabeceio Cabeceou bonito O Antônio E a bola vai saindo A reposição do goleiro Houve falta O Geo fez a falta Em cima do Wendel Ainda é primeiro tempo Tá 3 a 2 O jogo tá bom As duas equipes Buscando a classificação Para a semifinal Né Hoje são quartas De final Quem vencer passa E perder tá fora Percebe-se a tensão Vai bater direto Bateu pro gol Segurou o goleiro Duas vezes Duas vezes Segurou o goleiro E o Juizão Acaba o primeiro tempo Que isso Batida muito bonita Do jogador Camisa número 11 O Roberto César Roberto César E defesa maravilhosa Do Vitor Francisco Duas vezes E aí depois Valeu da partida Aqui mesmo, tá bom aqui? Aqui é a galera de Careira, né? De onde vocês são? Careira. Careira. Tu gostando bem da competição? Gostando, né? Gostando, né? Quem achar ruim, né? Peraí, vamos começar de novo. Como é seu nome? Guilherme. Guilherme, você? O Alves. O Alves, você? Vinícius. Vocês estão gostando da competição? É, gostamos, né? Mas fomos eliminados nas quartas. Ano que vem tem outro, eu acho. Vé, nós vem. Tá certo. Ele falou que gostou, mas só eliminado. Mas o ano que vem vai estar aqui de novo. Você vai estar também? Com certeza. E jogamos bem, né? Mas perdemos. Mas próximo ano tem mais que defender. Isso aí. O que vale é a competição. O que vale é brincar, né? Também. E aprender, né? É só uma brincadeira de criança aqui e pronto. E você? O que é que você achou da competição? Muito boa. É, não é se perdendo, né? É, não é um pouco triste, mas tá bom, né? Jogando, é brincadeira de criança mesmo, se divertir, se conformar e é isso. É isso aí. Se preparar pra na próxima jogar melhor, né? Pra vir ser campeão. Pra vir pra aqui e ser campeão. É isso aí. Eu quero ver você sendo campeão, viu? Viu que o Fender não vai vir mais forte no próximo ano e vamos tentar ser campeão. Parabéns aí. Obrigado aí pra vocês três, viu? Estamos aqui com o Heitor agora. Heitor, parabéns aí. Você foi eleito o craque da partida, né? Venceram. Estão classificados pra semifinal. E agora? Daqui pra frente. Dá pra pensar em quem agora? Ah, vamos pensar em ser campeão, levantar a cabeça pra semifinal. E também tô muito feliz por ser eleito o melhor da partida. Nessa partida foi muito difícil e fiz dois gols, dei uma máxima, agora é levantar a cabeça pra semifinal. É isso aí. Parabéns pra você e parabéns pra sua equipe. Obrigado, hein? Valeu, Heitor. Valeu. Sei que eu estou deixando aqui. Aqui? Aqui? Não, não. Tá? Quer até listar? Não. 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 Vamos lá. 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 Vai partir para a cobrança Bateu direto, bateu em cima do goleiro Que chutaço do Antônio Mas o goleiro estava tentando o lance Vai partir do Ian, chutou direto Chutou para fora Na tentativa do Antônio Estava ligado o goleirão Jenison Neto A bola foi em cima dele Mas precisa ter coragem Precisa ter coragem, precisa saber agarrar Se vier a bola em cima de mim, meu irmão Tá de brincadeira Olha o Antônio aí mais uma vez Vai bater daí Antônio Fez o drible Com a misa número 29, conseguiu se recuperar Quem é o 29? Josué Paulo, José Paulo Josué agora Lateral Wendel Gabriel Recebeu o Ian Vai ganhar o lateral Recebeu ali o amarelo O jogador 80 Acabou de entrar Entra de volta Moisés Bola foi na área Cabeceolho Gol Gol Gabriel 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 Costa O nome dele Camisa número 12 A equipe do RCA Abre dois gols E vantagem quatro Para o RCA Dois Para a equipe do Ajo Santos Tá de brincadeira Garotinho Quatro a dois É segundo tempo É Quarta de final Campeonato Segipano Categoria Sub 17 Sub 15 Categoria sub 15 Quarta de final Josué Moisés Rian Ganhou Rian Bateu com o sábado Segurou o goleiro Não larga mais Goleirão Guilherme Tâmega Da equipe Do Ajo Santos Quando cai Mais uma vez O jogador Moisés E pede Atendimento Do Ajo Do Ajo A CIDADE NO BRASIL 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 Vai recomeçar a partida aqui, o jogador Moisés, da equipe do Agil Santos, precisou ser atendido, né? Tá sendo atendido ali fora da quadra e o jogo vai continuar. A bola tem que sair da área, vai recomeçar com o goleirão da equipe do Agil Santos, o Guilherme Tâmega. Sai jogando lá com o Samuel. Ian. Recebeu o Ian. Buscavo o Ender lá no comando do ataque, a bola vai saindo. Saiu em lateral. Recebeu Josué. Manda lá na frente. Gabriel tentava dominar, a bola vai saindo. Lateral. Antônio. Rodrigo. Bateu, bateu o gol. Não foi gol. A bola bateu no ângulo, bateu embaixo. E a bola saiu, né? Não foi gol. Quase, quase, quase sairia um golaço do jogador. Rodrigo. Na sobra, o Rafael cabeceou por cima. Wendel. Antônio. Recebeu lá o camisa número 9. Recebeu também a falta. Manoel Messias, que recebe uma falta. Manoel. Vai lançar na área o jogador. Manoel. Manoel que está na área, né? Vai lançar na área. É o Antônio. Chutou de qualquer maneira. Bateu direto para o gol. Quase que a bola saia no gol. Manoel dominou. Recebe ali a marcação. Recebeu um empurrão. Dois. Tentou virar. Tira de qualquer maneira o goleirão Jenison Neto. Tira para a lateral. É escanteio. Olha que cabeceada. Rafael errou. Sozinho no lance. Errou o cabeceio. Não conseguiu concluir. A bola igual. Olha que chutaço. Mais uma vez, Antônio. Mais uma vez. O goleiro Jenison da equipe do RCA. Jenison Neto, goleiraço. Defesaça. Acorda o pé de tempo. A equipe do RCA. Olha que Canada. É isso, 4x2. Vai continuar a equipe. Tá, Gil Santos pressionado. Gel, dominou. Rian. Dominou. Antônio chutou mais uma vez. Mais uma defesa do goleiro Gêneson. Que isso, o goleiro tá agarrando demais, viu? Vamos mandar a bola na área. Juizão apitou. A bola saiu, né? O goleiro Gêneson mandou lá na frente. Antônio mandou pra lateral. Rodrigo tentava chegar, não conseguiu. Ian, Antônio, Gabriel, Wendell. Perdeu para o Josué. Juizão marcou falta em cima do Josué. Tá, 4x2 para a equipe do RCA. Tá, 2x2 para a equipe do Ágil Sandes. Josué vai fazer a cobrança. Pessoal do Agil Santos se movimenta no comando do ataque. Juizão autoriza. Josué lançou. Gabriel cabeceou. E houve falta, né? Vamos ver ali. O Juizão vai marcar a falta. Para a equipe do RCA. Quem recebeu o amarelo foi o Rafael. Vai sair. Cleverton vai entrar mais uma vez. Tá, 4x2 para a equipe do RCA. Tá, 2x2 para a equipe. Agil Santos. Manda lá na frente. Já recupera o goleiro. Mais uma vez. Tá livre. Pode bater daí. Bateu direto. Bateu quase. Quase que saiu o gol do capitão. Camisa número 11. O Roberto. Rodrigo. Roberto na marcação. Rodrigo para o Cleverton. Já recebeu. O Antônio tá no meio. Tentou mandar no Josué. Recebeu do gel. Mandava para o Josué. Mandou errado. Rodrigo. A bola vai sobrar para o Gabriel. Debeu o primeiro. Debeu o segundo. Bateu em cima do goleiro. Defesaça também do goleiro. Goleiro da equipe do Agil Santos. Deu um ano e um a mais. Antônio. Mandou na frente. Ninguém. Olha o Rian. Faz o trabalho bonito. Tentou colocar na caneta. Não conseguiu. A bola vai saindo. Rian. A tentativa da equipe do Agil Santos. Cleverton. Coloca para a lateral. É a lateral que favorece a equipe do RCA que vai vencer o jogo por 4 a 2. Chutou. Chutou. Goleirão. Pegou. Largou. E segurou novamente. Cleverton. Dominou. Tocou lá na... Tentou o comando do ataque. Tentou fazer o quê? A tabela com o Manuel, né? Mas o Manuel não está batendo no lance. Vai sair o Cleverton que acabou de entrar. Para a entrada do Rafael. Lateral. Lateral para a Agil Santos. A Agil Santos agora precisa acelerar o jogo, né? Está perdendo. Olha o Rafael. Fazer o trabalho de pivô. Dominou. Tentou fazer o giro. Não conseguiu. Deixou com o Josué. O Josué só com o mole todo. Olha o RCA no ataque com o Wendel. Gel. Manda para a lateral o jogador Gel. Camisa número 4. Agil Santos vai perder no jogo. RCA vai se classificando. É segundo tempo. Sofreu o empurrão ali. O Rafael. Camisa número 29. José Paulo. Olha lá o treinador. Fala para que isso? Está de brincadeira. Deu chance, né? Deu uma chance para a equipe do Agil Santos. Reacender a partida. A partida está morna. Está mais do que morna, né? Está tudo o que o RCA quer. Equipe morna. Jogo morno. E vai bater. Antônio. Bateu direto. Bateu para fora. Buscava lá o canto. Mas não conseguiu fazer o gol. Rian. Giovanni. Wendel. Gabriel. Wendel de novo. Mandou lá na frente. Recebeu o Gabriel. Tentou buscar. O jogador Joaquim. Ganhou o lateral. Recebeu o Gabriel. Chuta de qualquer maneira. A zaga do Agil Santos. Joaquim. De bom um. Acabou a quadra, né, Joaquim? A tentativa ali de drible. Não conseguiu. Adiantar, né? O campo foi curto para ele. Olha o Rafael. Fez o trabalho de pivô. Não conseguiu fazer a virada. O José Paulo estava atento no lance. Fez o trabalho de encostar e empurrar, né? Pressionar. Olha ele novo. O Rafael dominou. Josué. Passou pelo primeiro, pelo segundo. Na hora de passar pelo terceiro, não conseguiu. Só tinha dois, mas ele vai passar por três. Antônio. Dominou Antônio. Ian. Joaquim. Gabriel. Josué. Andou lá na frente. Rafael. Para brigar. Para correr. Para tentar buscar a bola. E não consegue. Vamos nos encaminhando para o final da partida. Vai dar eles mesmo, né? Vai dar. RCA. Contra a equipe do Agiçantes. Está quatro a dois. Quatro a dois. Está difícil. Rodrigo. E se embaraçou com a bola. Rodrigo. Não conseguiu dominar. E aí. É bom para o RCA. Antônio. Conseguiu cortar. João Lucas. Andou lá na frente. Segura o goleirão. Não larga mais. Goleirão Guilherme. Tocou para o jogador Rafael. Falta. Falta. Falta e amarelo. Esse jogador Emanuel. Entrou agora o Mauricinho. Maurício. Ele é do nosso amigo. Jailson. Olha ele com a bola. Maurício. Já fez o corta-luz. Vai receber Maurício. Já fez a tabela. Olha só. Quase. Gol do Rodrigo. Olha aí. O Maurício já deu. O calor do jogo. Acabou de entrar. Já entra com vontade. Rodrigo. Ian. Rodrigo. Rodrigo da raça. Coloca para escanteiro. De qualquer maneira. Está de brincadeira. Vou botar na mão do goleiro já. Olha ele a bola. Rodrigo. Tem três no ataque. Buscou o Rafael. Caiu. O Rodrigo chegou chutando. Chutou travado em cima do Joaquim. E a bola saiu em escanteio. Se saiu um golzinho agora aí, viu? Olha. A bola foi direto na cabeça do jogador. Defensor da equipe do RCA. E vai no ataque agora. O Wendel. Gabriel. Mandou errado. Agora sim. É só tocar, Rafael. Rafael tocou errado. Antônio. Tentou bater. Bateu em cima do goleiro. A bola sobrou para a equipe do RCA no ataque. Mandou o Wendel. Está sozinho. É só bater o Wendel. Sai corajosamente o goleiro. Chegou chutando por cima. Chegou pisando, né? O Gabriel. Camisa número 12. Em cima do Josué. E foi falta. Josué. Gel. Josué de novo. Mandou para quem? Maurício. Recebeu o Maurício. Colocou a bola para a lateral. Lateral para a equipe do RCA que vai vencer no jogo por 4 a 2. Não quer nem mais jogo não o RCA. Só esperando o tempo passar. Cozinhando o galo. Toca para lá. Toca para cá. Chuta de qualquer maneira o Wendel. Entrega para o goleiro. Joga a bola lá na frente. Dominou. Na hora de tocar para o Rodrigo, Antônio. Tocou com muita força. Dominou livre. Girou. E na hora de tocar, não tocou da maneira que ele queria, que ele gostaria. Olha o Maurício. Dominou o Maurício. Perdeu. Está frio no jogo. Entrou agora o Joaquim. Quase que o Joaquim faz. Maurício tirou. Já está sendo chamada lá o Maurício. Olha o Antônio. Só vai tocar, Antônio. É só tocar, garotinho. Preferiu fazer tudo sozinho. Bateu direto para o gol. E a bola bateu para cima. Falta que favorece a equipe do Agio Santos. Boleiro dominou. Antônio. Que favorece a equipe do RCA. RCA. Agio Santos. A equipe do Agio Santos com o Antônio. Partindo para cima. E a bola saiu no lateral. O lateral favorece a equipe do RCA. Que vai vencer no jogo por 4x2. E não quer mais saber de brincadeira. O preço de lateral foi essa. Recebeu o cartão amarelo porque chutou a bola, né? Recebeu o vermelho, o Antônio. Recebeu o cartão amarelo, o jogador Joaquim. Aqui, por retardar a partida, né? Já havia recebido o amarelo. Agora recebe o cartão vermelho. E a equipe do RCA vai ficar com o jogador a menos. Mandou lá na frente. Chuta de qualquer maneira. Lembrando que a equipe do RCA já fez 5 faltas. O próximo é chuta. Out. Tá de brincadeira. Lá vem o gel. Mandou lá na frente e mandou para ninguém. Acaba o jogo. 4 para a equipe do RCA e 2 para a equipe do Ágil Santos. A equipe RCA tá classificada. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! 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 É isso aí! Vai começar Sonho de Deus! Escolinha! Sonho de Deus! contra a escolinha Porto Seguro de Olendina na Bahia sonho de Deus e a escolinha Porto Seguro de Carira é duas duas escolinhas de interiores do nosso querido Brasil, começa o jogo equipe, sonho de Deus já saiu jogando são quarta de final já ganhou o lateral a equipe Porto Seguro sonho de Deus vem com o Andrei, camisa número 10 olha ele aí com a bola, Andrei já perdeu para a equipe do Porto Seguro já cometeu a falta mandou lá na frente tentou tentar pegar todo mundo de surpresa a equipe da escolinha Porto Seguro olha ele aí o Andrei, dominou tocou lá na frente que toque bonito para o camisa número 11 bateu bateu bonito e a bola saiu Henry olha ele de novo já recebeu já tocou a bola no meio para o capitão camisa número 7 o Gustavo já perde a bola o Gustavo Andrei mais uma vez já recuperou leva a equipe para o ataque vai partir no Andrei tentou o toque aqui no jogador camisa número 11 o Andrei tenta chutar de qualquer maneira o camisa número 5 o Carlos Eduardo da equipe de Porto Seguro e a bola vai na mão do goleirão Ruanda e Jesus mais uma vez vem Porto Seguro o Riquel Andrei segurou deixou para o seu capitão camisa número 8 Andrei chuta de qualquer maneira camisa número 7 o Gustavo Souza olha lá o capitão Andrei foi empurrado sem bola lá o número 14 o Riquel e é falta que favorece a equipe dos sonhos de Deus vai bater bateu direto segura o goleirão não larga mais quero mandar um abraço aí para o pessoal de Olendina pessoal de Olendina a escolinha sonho de Deus é daí de Olendina minha família é toda daí tem muita gente aí muitos familiares aí vocês procurarem aí os Eugênios todo mundo que foi Eugênio aí meu parente vai bater vai chegar de qualquer maneira o camisa número 11 da equipe de Carira né camisa número 11 jogador Mikael queira Mikael coloca para a lateral a bola vinha limpa para o jogador Henry tenta mandar lá na frente domina mais uma vez sai em lateral quem chutou agora para a lateral foi o camisa número 8 o Gilberto Gustavo caiu no chão o juiz disse que não foi nada Andrei tentou buscar ali o comando de ataque e a bola saiu né porque topou é um jogador da equipe do sonho de Deus e é lateral lateral não saiu em escanteio foi em escanteio a bola não saiu antes não no lateral não mas saiu no escanteio olha o Andrei na tentativa de levar a equipe para o ataque e a bola vai ganhar o lateral lá que estava na bola jogador Gustavo Gustavo deixou a bola para o camisa 14 Riquelvi recebe o Breno bate direto o Breno buscava lá o comando do ataque Gustavo Souza estava lá ligado e a bola vai saindo para as mãos do goleirão da equipe de Careira o Rai Riquelvi Riquelvi Mikael mandou a bola para a lateral recebe a bola Breno Riquelvi já perdeu a bola chutou errado tenta bater pode bater daí que isso não conseguiu chegar a chegada bonita ali do Mikael de Almeida são dois Micaéis não é Mikael Oliveira o outro é Mikael de Almeida ambos da equipe de Careira Escolinha Porto Seguro vai fazer ali a cobrança de lateral e a bola vai saindo porque topou lá em cima é lateral para a equipe de Careira cobrar o lateral mais um lateral para a equipe da Escolinha Porto Seguro vai cobrar a camisa número 10 o Gabriel chuta de qualquer maneira e a bola vai saindo em lateral Carlos Eduardo quase cabeceia errada ali Andrei fez falta em cima do camisa número 8 no Gilberto vai chutar de qualquer maneira bateu na barreira a barreira não conseguiu recuperar a bola para o ataque vai fazer a cobrança para fazer a cobrança o Micael de Almeida deixou a bola para o camisa número 5 Gilberto Carlos Eduardo Gilberto era o 8 Gilberto agora Gilberto levando a equipe para o ataque tocou de lado pode bater daí bateu em cima do goleiro que batida maravilhosa o Gabriel mas estava também atento o goleirão Juan olha a bola mais uma vez indo para a área da equipe de Olindina olha só o contra-ataque sobrou pode bater que divino bonito fez uma jogada isso aqui golaço quase quase que eu já gritei gol eu falei que seria um golaço mas a bola passou perto é isso que eu tenho os dois jogadores eram duas trombadas maravilhosas aqui na frente da gente é isso Carlos Eduardo o dolo na frente a bola vai sobrando ali para o jogador camisa número 11 Mikael Oliveira mais uma vez Carlos Eduardo tentou jogar ali no Gabriel a bola vai sobrando pode bater bateu defendeu defesaça do goleiro Juan de Jesus que isso garotinho que defesa bonita chutou de novo chute legal do Carlos Eduardo mas a bola passou por cima né e não conseguiu concluir gol falta visão marcou falta em cima do camisa número 7 o Pedro Henrique ele está com a bola recebeu de novo Breno o bate e rebate lá na área a bola quase que sobra para a equipe de Olindina de Bobonito tocou para o Gustavo recebe o capitão Gustavo tenta tocar por elevação para o Andrei já perdeu a bola do jogador Andrei está com ela o camisa número 11 da equipe de Careira e consegue ganhar o lateral tentou chutar de qualquer maneira Gustavo Andrei recebe de novo Andrei Gustavo na tabela pediu a tabela não conseguiu gol Andrei, tenta mandar para o ataque a equipe, opa, estou com errado Andrei, mais uma vez, Gustavo, camisa número 7 da equipe, Pedro Henrique, Pedro Henrique é o número 7 da equipe de Careira, é isso mesmo, chutou direto, chutou para fora. Dominou, camisa número 8 da equipe de Olindina, é o Kaique, o jogador Kaique, olha a bola vai sobrando ali para o camisa número 11, está ligado, bateu direto, bateu para fora, quem estava lá era o Micael Oliveira, daqui a pouco eu aprendo o nome dele, Micael Oliveira, número 11. Bom de bola esse garoto viu, olha a bola é lateral para a equipe de Olindina viu, lateral para a equipe Sonho de Deus, Colinha Sonho de Deus, jogo bom, 0x0, jogo pegado, jogo corrido, duas boas equipes buscando a vitória a qualquer custo. A bola não tinha saída, então o juiz marcou mão, olha só, que isso, vai fazer a cobrança é o Gustavo de Souza, bateu, gol! Gol, Kaique! Kaique número 8, numa bola despretenciosa, bola fraquinha, 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 foi uma jogada que o jogador camisa número 7, Gustavo, tocou para o João Marques, ele chutou mascado, e a bola foi devagarinho, devagarinho, e o Kaique só fez cutucar para dentro do gol. Gol, um para a equipe da Escolinha Sonho de Deus, e não tem nada, não tem nada, não tem nada, Escolinha Porto seguro. Que isso minha gente, o futebol tão bonito, mais um gol, não foi essas coisas todas, tá de brincadeira. Vamos jogar, garotinho, chuta direto, tá ligado o goleirão Juan. Bom goleiro, goleiro da equipe de Olevina. Chutou para fora. Cabeceou bonita aí o Mikael Oliveira, hein? Que isso, tá de brincadeira, colocou para o lateral. Kaique, Gabel Oliveira mais uma vez. Kaique agora cobrou errado, tá de brincadeira, né? Kaique cobrou errado, o Carlos vai mostrar para ele como é que se cobra. Andrei, passou pelo primeiro, Andrei, tentou tocar a bola no comando do ataque e não tinha ninguém. Recebeu o camisa número 7, de boa bonito, já limpou. É o Pedro, é o Pedro Henrique. Oliveira, deixou para o camisa número 9, Alain. Já perdeu Alain. Kaique, tentar buscar ali o Andrei. É o perde e ganha, o ganha e perde. A bola vai saindo em lateral, lateral para a equipe de Olevina. Dominou, Andrei, lá em cima. De brincadeira. Tá de brincadeira. Tentou fazer um drible lá o Pedro Henrique. A bola vai saindo com bola e tudo. Apintou no campo de lá, o pessoal pensou que era quieto e eu parei, né? A bola quase que era gol. Dominou, Andrei, recebeu. Tentou a tabela ali com o jogador camisa número 6, o Davi Silva. A bola vai saindo, vai cobrar o Gustavo. Mandou a bola na área, Gustavo. Sai o goleirão, sai de soco, já liga o contra-ataque. Pedro Henrique dominou o Pedro Henrique. Chegou o Kaique colocando a bola pela lateral. O Pedro Henrique vai cobrar a lateral, já cobrou. Se joga na bola o Alain. Andrei, no contra-ataque, é só tocar. Foi cutucado por trás. Pedro Henrique fez a falta e leva o amarelo. Amarelo tem que sair. E aí E aí E aí E aí E aí Vai bater Gustavo, bateu na barreira A bola voltou pra ele Já perdeu a bola Caique chutou de qualquer maneira Do meio da rua A bola vai sobrando aí No ataque Tira de qualquer maneira o jogador Breno Tava atento no lance Breno Olha o Juan É isso aí, é pressão Pressão em cima da equipe Da Escolinha de Sonho de Deus Olha só A Escolinha de Porto Seguro Tá em cima, tá em cima de Sonho de Deus Divisão marcou ali Falta Quem cometeu a falta ali Foi o Carlos Eduardo Jogo bom e jogo duro Tá 1 a 0 É a quinta falta já Cometida pela equipe De carreira Então a equipe do Lindino agora tem que aproveitar aí Tira de qualquer maneira Cede o lateral o jogador Breno Divisão pede pra parar o jogo ali Os dois estão testando ali O João Marques E o Alain O Juizão diz Olha Tô de brincadeira Tira de qualquer maneira o Caique Camisa número 8 É lateral O lateral que favorece A equipe De carreira Começa jogando com o seu goleiro Recebe de volta O Carlos Eduardo Perdeu a bola Já mandou pro lateral Joga de qualquer maneira o Caique Tá de brincadeira Recebeu lá o goleirão Juan Mandou na frente Gustavo De novo Pode fazer Uma jogada linda né Não conseguiu dominar a bola O Davi Silva caiu No ataque E é tempo Pra tomar uma água Não conseguiu dominar a bola Não conseguiu dominar a bola Não conseguiu dominar a bola Amém. Vai começar o segundo tempo, não. Vai começar, né, depois do pedido de tempo. Tá de brincadeira. Chuta de qualquer maneira ali o camisa número 13. Que isso. Vitor Gui. Ó, o Vitor Guilherme. Acabou de entrar agora. Dominou o Guilherme. Pedro. Já perdeu. Tentou jogar lá atrás. Mais uma vez Carlos Eduardo. Mais uma vez. Tira a zaga da equipe da Escolinha. Sonho de Deus. Duas boas equipes. Um jogo pegado. Um jogo muito rápido. Jogo rápido. Duas equipes rápidas. Duas equipes com muita vontade de classificar-se aí, né. Para essa semifinal. Quem passar aqui, tá na SEMI. Lá vem a equipe de Olindino. As equipes do interior, né. Do interior do estado do Brasil. Dos estados brasileiros, né. Falta. Gustavo cometeu ali. Falta em cima do jogador. Camisa número três. O Mikael. Juan. Gustavo. Juizão disse que não foi nada. Andrei. Dominou. A bola não saiu. Segurou o Gui. Falta. O Juizão marcou falta do Andrei em cima. Do Guilherme. Vitor Guilherme. Ele que vai sair para a entrada do camisa número dez. Gabriel Prats. Gabriel ajeita a pelota. Ele que vai fazer a cobrança, né. Bate direto para dentro do gol. Será? Tá de longe, né. Se tirou um jogador para botar ele só para bater essa falta, ele deve bater bem. Partiu. Bateu na barreira. Bola quase que sobra para o contra-ataque. Epa, falta. Se é falta, é Churaltes. Se é falta, é Churaltes. Churaltes. Vai ter Churaltes. Churaltes. Todos aqui. Vai ter Churaltes. Agora. Agora eu quero ver. Vai ter Churaltes. Vai ter Churaltes. Vai ter Churaltes. Atualizou o juiz. Já chegou. Chegou. Bateu. Bateu. Peguei isso. Ele estava pensando e estava sozinho, né. Todo mundo chegou. E ele. Ai, ai, ai. Quase gostava que você nem conseguiria arrematar a bola para dentro do gol. Está de brincadeira. Tem que ter um pouquinho mais de ganho. Um pouquinho mais de vontade. Agora sim. Lá vai ele. Está 1 a 0 ainda. 1 a 0. 1 a 0. Fez o drible unido ali o Gabriel. Recebeu de volta. Passou por 2. Epa, na hora de tocar. Foi tocado por trás e é falta. É a quinta falta, né. Na próxima Churaltes. Está de brincadeira aí. A equipe de Olentina perdeu a oportunidade de fazer o gol. Agora o Pedro Henrique. Pedro Henrique tem uma chance maravilhosa de fazer o gol. Empatou empatar o jogo aí. Para a equipe da Escolinha. Porto seguro. Bateu o Pedro Henrique. Bateu por cima. Chuta forte. Mas a bola não pegou a direção do gol que ele gostaria, né. O Juan já mandou para o Caio. Está livre o Augusto. Bateu. Bateu para fora. O Davi Silva. Que isso, o Davi Silva. Cadê o Augusto? É Gustavo, rapaz. Juan. Mandou para o Kaique. Não conseguiu fazer a jogada do jogador Kaique. A bola vai saindo. Saiu. Vamos ver o que é que o Juizão vai marcar. Juizão marcou esse canteio. Tira de qualquer maneira a equipe de Olentina. A bola vai saindo em lateral. Lateral que favorece a equipe de Porto Seguro. Escolinha Porto Seguro. A equipe é de Careira, não é de Porto Seguro. O município, né. A bola vai bater lá em cima e vai saindo em lateral. Gustavo. Tentou tocar por elevação, né. Buscava lá o Kaique. Talvez a melhor opção fosse cara, né. O Davi Silva, né. Tocasse com mais força. Quem sabe o Davi Silva pudesse sair. Olha a batida do Davi. A batida do Andrei, né. Bateu cruzado. A bola saiu. É lateral que vai favorecer a equipe da Escolinha de Porto Seguro. Bateu o lateral andando. O juizão disse que ia voltar. Gustavo. Jogou a bola na área. A bola vai sobrar. Pode bater lá. E bateu o gol. Gol. Caique. Caique Silva é o nome dele. É o segundo gol do jogo. É o segundo gol dele. Agora tem churralte. Churralte para a equipe de Carira. Churralte para a equipe da Escolinha de Porto Seguro. É a sexta falta da equipe da Escolinha de Sonho de Deus. Olha só. Quando fez o segundo gol. Fez também a sexta falta. Falta que dá direito ao churralte para a equipe adversária. Micael Oliveira. Parte para a bola. Micael Oliveira. Segura o goleiro. Quando acaba o jogo. Eita que goleiraço. Juan de Jesus. Fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. Obrigado. 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 Batalhamos até o final, fizemos 4x0, aí tomamos dois gols, mas conseguimos segurar e vamos fortes para a semifinal, vamos ser campeões com o Pai em Deus. E aí, você, como é que você se sente sendo eleito o craque do jogo? Muito bom, muito bom. Fiz dois gols de resistência, tá bom demais. Parabéns, parabéns a você, parabéns para a sua equipe. Boa sorte aí na semifinal. Obrigado. Valeu. Cadê o outro? Vem, Gabriel. Que Gabriel Costa, parabéns, Gabriel. Parabéns, você foi eleito também o craque da partida, a sua equipe já está classificada também, né, para a semifinal. E agora, o que esperar do Gabriel nesse campeonato daqui para frente? É, esperar tudo o máximo, né, que vou fazer o máximo em todas as partidas para poder o que o meu time ganha, tomara, né. E eu só tenho a agradecer a todo mundo aí que me acompanha aí, que me ajuda pra caramba, minha mãe, tudo é pra ela, temos treinador, tudo. E o goleirão Ribeiro do nosso time, né, que jogou pra caramba hoje. Por mim, eu acho que ele que tem que ser o melhor. Ele agarrou pra caramba, foi bom pra pé e o time todo, o coletivo todo foi muito bom também, ajudou pra caramba e é isso. O máximo de todo mundo aí do meu time aí, com fé em Deus, nós vamos ganhar o campeonato. Valeu, Gabriel, parabéns. Mas você jogou demais, por isso que você foi eleito o melhor da partida. Valeu. Valeu, irmão, tamo junto. Deixa eu ficar aqui, não, fica aqui essa hora, eu vou ficar aqui, porque é o melhor de ver aqui. Valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. É isso aí, dando continuidade aqui a esse jogão maravilhoso, a equipe Olindina. A escolinha, o som de Deus vai vencendo a escolinha Porto Seguro de Caria por 2 a 0. Com um show de bola desse daí que tá com a bola aí, Gustavo, camisa número 7, joga demais esse garotinho. Tocou a bola para trás, recebe, bate de qualquer maneira, segurou o goleirão, não larga mais. Mas quem tava nessa bola, quem chutou, quem chutasse maravilhoso foi o Breno, né. O Breno tem cada chute, pelo amor de Deus, mas o goleirão, Rai, é um goleiraço da equipe da escolinha Porto Seguro. Breno. Já perdeu a bola. Pedro Henrique tentava buscar ali o comando do ataque, o camisa número 11, o Micael Oliveira. E não conseguiu, né. Houve a interceptação no meio do caminho. Olha ele aí, Micael Oliveira. Também bom de bola. Duas boas equipes hoje se enfrentando aqui nessas quartas de finais. Duas equipes do interior, uma do interior do Sergipe, uma do interior da nossa querida, linda, maravilhosa Bahia. Eita Bahia, Olendina. A terra maravilhosa, a terra de muitos dos meus familiares, né. Todo mundo é o gênio aí, é meu parente, viu gente. Um abraço aí a essa querida Olendina. Ali uma falta, rolou um amarelo também. Vamos para o jogo. Alain pode fazer o gol. Vai bater Alain. Bateu direto o golaço. Gol! Alain! Alain Júnior! Alain Júnior! É o nome dele! Um! Para a equipe de Porto Seguro! Dois! É! Tá dois a um! Tá dois a um! Para a equipe de Olendina! Dois para Sonho de Deus! E um para a equipe da Escolinha de Porto Seguro! Agora é a vez da Escolinha de Deus que tem a chance de bater uma falta. Bateu em cima da barreira, né. Quem juntou lá foi o camisa número 11 da equipe de Porto Seguro! Não! A equipe da Bahia, não de Porto Seguro! Olha só! Quase! Que defesaça maravilhosa do goleiro, o Juan! O Juan estava atento no lance. A equipe de Porto Seguro da Escolinha quase que chega. Chegou agora colocando a bola para a lateral, o zagueirão, camisa número 3, o Micael de Almeida. A bola vai sobrando ali no comando do ataque. Não conseguiu chegar o Gustavo. A bola é do goleiro. Sai jogando o goleirão da equipe de Careira. Kaique não conseguiu chegar na bola. O Kaique e Silva. Mesmo assim ganhou o lateral. A equipe de Olidina manda lá na área. Corta de cabeça a equipe da Escolinha Porto Seguro. Mandou cruzado, segurou o goleiro, não larga mais. Deixou com o Gustavo. Gustavo coloca a bola para o Guilherme. Guilherme manda a bola para o camisa número 11. O Henry. Tira de qualquer maneira para a lateral. O juizão diz que é lateral para a Escolinha Porto Seguro. Mandou o cabeceio para o dentro da área. Recebe o goleiro Juan. Muito seguro. Já deixa a bola aqui com o Gustavo. Bate de qualquer maneira para a frente. Recebeu o Kaique. Houve lá um carrinho, né? Tirou a bola no carrinho. E nada tem a marcar a arbitragem. Sai jogando mais uma vez a equipe Escolinha Porto Seguro. Fez linda jogada lá o camisa número 11. O Micael Oliveira. Conseguiu bater a bola. A bola foi um pouquinho alta. Mas estava também atento o goleiro Juan. Mas a bola não sei se ia ser gol, não, né? Faz lá o corta-luz. O Gustavo. Kaique. Devolve no Gustavo. Tocou no meio. Fez uma jogada bonita de letra. Buscava ali o Henry. Mas a bola passou direto. Gustavo. O juizão marcou a falta do camisa número 15. Júlio César. Em cima do número 8. Gilberto. Que jogo bom é esse, garotinho? Duas boas equipes fazendo um excelente jogo aqui. No gramado sintético do Complexo Esportivo Oratório. Kaique. Gustavo. Mandou na frente. Pode bater daí. Bate cruzado. Henry sobrou pra ele. Kaique bateu o laço. Gol. Dele, dele, dele. Três vezes ele. Kaique. Três vezes. Olha ele de novo. Reto em quarto. Gol. Caíque. Caíque. Caíque Silva. Quatro vezes ele. Quatro vezes. Caíque Silva. Camisa número 8. Quatro para a equipe. Sonho de Deus. Um para a equipe Porto Seguro. Rapaz. Rapaz, o que é que é isso? O nome dele é Caíque Silva. Quatro vezes foi as redes. Oportunismo. Sorte. Talento. Escolha. O jogo pegando fogo cada vez mais. E o jogo pegando fogo cada vez mais. Júlio César bateu direto. Bateu na trave. O juiz marcou uma falta técnica ali, né? Antes da bola chegar. Não chama a bola. Bate de qualquer maneira. Para a frente a equipe de Careira. Já sai jogando mais uma vez. Olha ele aí, Caíque. O artilheiro do jogo. Bateu para dentro do gol. Bateu para fora. A bola bateu na zaga. Saiu. É escanteio para a escolinha. Sonho de Deus. Já mandou na área. É lateral. O artilheiro do jogo. Bola bateu ali Na zaga e saiu Escanteio, escanteio para a equipe Sonho de Deus Colinha sonho de Deus Mandou a bola na área Chutou Foi falta, Juizão marcou falta Escolinha Porto Seguro bateu direto Golaço Mikael Camisa número 11 Gol Da equipe Da Escolinha de Porto Seguro de Careira Diminui a diferença Tava perdendo por 4x1 Agora está perdendo ainda Por 4x2 Mikael é o nome dele Mikael Oliveira Camisa número 11 Para a equipe da Escolinha Porto Seguro Passa pelo meio de dois Tava ali o Gustavo Mais uma vez ele com a bola Gustavo já perdeu É um drible Tenta chutar de qualquer maneira Vai receber A equipe De Olindina Que está lá o Júlio César Para cobrar o lateral Jogou lá na frente Vai perder Olha o Gustavo Mais uma vez o Kaique É só tocar Está livre o Gustavo Recebeu Kaique e Gustavo Tira de qualquer maneira A zaga É o Pedro Henrique Que apareceu por ali Chutando a bola Chutando de qualquer maneira Tirando o perigo Que rondava a área Da equipe De Careira Kaique Gustavo Kaique Gustavo Pedro Gustavo Foi falta Falta Do Alan E vai receber O amarelo Já recebeu Vai ter que sair Tem dois jogadores No chão Dois jogadores Da equipe De Olindina No chão O camisa Número 5 Que já está se levantando Aqui O Guilherme E também O número 3 O Breno Também já se levantou O número 4 Na realidade É o Breno não O João Marques Que já está se levantando O Breno está Está no lado de fora Júlio César Preparado para fazer A cobrança Vai bater Júlio César Preparou A batida Bateu Para fora Tenta fazer a jogada E a bola vai sair Na lateral Pedro Henrique Gustavo Bate e rebate A bola bata aqui Bata ali O juizão disse Que não foi nada Gustavo Recebeu o amarelo Tem que sair Bom jogador Esse garotinho Gustavo Camisa número 7 Da equipe De Olindina É a quinta Falta Da equipe De Olindina As colinhas Som de Deus Está 4 Para a equipe Sonho de Deus Está 2 Para a equipe Porto Seguro Olha ele cair Cair Esse menino Fez 4 gols Está de brincadeira Mandou lá na frente Recebeu A bola saiu E lateral Ele buscava lá O camisa Número 14 O Riquelvi O Riquelvi Vai deixar a bola Para o camisa Número 4 Fazer a cobrança O João Marques Devolveu no Riquelvi O Riquelvi Já perdeu a bola Caique Bate de qualquer maneira O jogador Júlio César A bola vai saindo E lateral Está brigado o jogo Está pegado Manda lá na frente Caique Empurrou Gizão disse que não foi nada Sai tocando O pessoal de Careira Da Escolinha Porto Seguro Já recebeu a bola Lá na frente Caique Tentou fazer a tabela A bola no bate Rebate Bate No camisa Número 5 No Carlos E vai saindo em lateral Vai fazer a cobrança Lá o Júlio César Levantou a bola Na área Quase que a bola Vai sobrando Ainda não Segurou Segurou Agora sim Goleirão O que é isso Está de brincadeira Mais uma vez Júlio César Lateral Guilherme Não conseguiu O domínio Mandou a bola Lá para cima Em lateral Olha o autor Do gol Micael Oliveira É ele com a bola Ganhou o lateral Vai jogar lá na frente Jogou para o Pedro Recebe de novo Micael Tentou fazer o drible Já fez o drible Passou pelo primeiro Na hora de tentar Passar pelo segundo Não conseguia A bola foi tocada Lá na frente O Kaique não conseguiu Chegar Mas ganhou O lateral Riquelvi Que isso Riquelvi Dá um balãozinho A bola foi lá Para cima Passou bonito Kaique Pedro bateu Segurou Goleirão Soltou O Juizão Marcou falta Foi gol né Gol E deu gol Garotinho Eu pensei que tinha marcado Falta Gol para a equipe Olha só Está sozinho É isso Que é isso Que é isso Que é isso Camisa número 11 Perdeu uma chance Agora de fazer o gol Olha só O jogo estava 4 a 1 Agora está 4 a 3 Não sei nem quem fez esse gol Está complicado aí Está 4 a 3 Acendeu Reacendeu A chama Da equipe Da Escolinha Porto Seguro 4 a 3 Escolinha Sonho de Deus Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Perido de tempo Vamos aguardar aí O que vai acontecer Nesses minutos Restantes Para o final da partida É Recomeçar o jogo A equipe de Olindina Agora vai ter que se segurar até o Fizinho Porque a equipe de cadeia vem com força total Vem com tudo pra cima Pra tentar empatar o jogo É lateral, lateral que favorece A equipe De Olindina Menino, menino não Menino da promessa é outra escolinha Esse é sonho de Deus Um abraço Para o meu amigo Cristiano que estava aqui Torcendo para a equipe da Ju Santos Ju Santos não conseguiu Classificar-se Mas jogou muita bola hoje também Olha o Júlio César Vai bater Direto Bateu em cima do camisa número 5 Da equipe Da escolinha Porto Seguro, né O Carlos Eduardo E a bola vai sobrar Para o ataque Olha o Micael Oliveira Segurou o goleirão Não largou mais É isso aí O goleiro Juan, né Tentou mandar lá na frente A bola vai sobrando Olha o autor do 4 gols aí O Kaique Ele de novo Quase que fazia mais um Gustavo Tentou fazer ali Uma pedalada A bola vai sobrar nas mãos Nos pés Do goleirão Juan Que manda lá na frente Direto Tem goleiro a goleiro A bola vai sobrando Para o camisa número 13 Vai fazer uma jogada bonita Olha o Kaique apertando Chuta de qualquer maneira O camisa número 20, né Da equipe Lucivaldo Lucivaldo Santos Manda lá na frente Recebeu de novo Tocou no meio o Kaique Tenta chutar de qualquer maneira A bola vai sobrar Para o Riquelve Puxou para a canhota Riquelve Tocou no meio Bateu Segurou o goleiro Largou Vai saindo O escanteio O escanteio que favorece A equipe da Escolinha Sonho de Deus Levantou a bola na área Corta de qualquer maneira A zaga Alain É Kaique Tem que mandar para a lateral Senão não dá certo Olha o Alain Tentou fazer o trabalho De pivô Ficou como ensaio Mais uma vez Alain Cortou Tentou o giro direto Estava atento O goleiro Juan Recebe o camisa Número 11 Da equipe Dos meninos Do sonho de Deus Bateu para frente Mais uma vez Júlio César Lateral que favorece A Escolinha Porto Seguro Bate em cima da zaga Lateral Manda de novo Corta sem querer Bateu no goleiro A bola vai saindo Em escanteio Escanteio Para Porto Seguro Tira Júlio César A bola sobrou ali Júlio César tirou E sofreu a falta A dramaticidade Toma conta Da partida Tava 4 a 1 Tá 4 a 3 Tá no finzinho Mas tá dramático Aqui o jogo Tá de brincadeira Quem será Que vai fazer O próximo gol Será que vai ter O empate Será que a equipe De Olidina Vai fazer Mais um gol Olha só Amarelo para o Camisa número 5 Aí o Guilherme Chegou rasgando Em cima do Camisa número 10 E é Churalt Churalt Olha só Tem a chance De empatar A chance Dos pés do Alain Alain contra O goleiro Juan Juan Abriu os braços E Alain Tá preparado Aí para fazer O gol 4 a 1 Para a equipe De Olidina Olha só Lá vai ele Alain Bateu É gol Gol Conseguiu empate Estava perdendo Por 4 a 1 Foi para cima Foi com garra Foi com vontade E conseguiu Conseguiu empatar O jogo Olha só Que drama Uma partida Com muita Dramaticidade 4 para a Escolinha Sonho de Deus E 4 também Para a Escolinha Porto Seguro Que jogo é esse Garotinho Olha lá Um marcou falta E o outro Acabou o jogo E agora É Churalti Nós мест angles É churalti P mercy Punks PWAY P 영상 For P P P P P P Obrigado. 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 Gilberto. Furá-lo. A barreira. Vazá-lo. Quer dizer. Ele está lá. Atento. A todos os movimentos. Do Gilberto. Para que. Para tentar fazer. Com que o Gilberto. Não tenha êxito. Na sua. Tentativa de show-out. Juan. Contra Gilberto. Vai autorizar a arbitragem. É show-out. Olha lá. Lá vai ele. Parte para a bola. Vai bater direto. Batou e gol. Gol. É o primeiro. Um a zero. Um a zero. Sai na frente. A equipe da Escolinha. Porto Seguro. Vai bater agora o artilheiro da partida. Ele fez quatro. Fez quatro gols. Caique. É o nome dele. Caique Silva. Escova. Ele é fera né. Vai bater. Vai bater. E o goleirão Raí né. O goleirão Raí. Tá preparado. Vai bater. Bateu. Segurou o Raí. É rapaz. O jeito que ele foi reto demais. Sabia que era difícil. Difícil para a equipe. Da Escolinha. Sonho de Deus. Está perdendo por um a zero. Agora. Um para Porto Seguro. E zero para Sonho de Deus. Pedro. Pedro Henrique vai para a cobrança agora. Tem a chance de bater. Pedro Henrique. Bateu. Bateu. Gol. Golaço. É o segundo gol. Da equipe Porto Seguro. Escolinha Porto Seguro. 2. E não tem nada. Não tem nada. Escolinha. Sonho de Deus. Vai bater. Mais um craque de bola. Mais um cacaço aí. Gustavo. Jogador Gustavo. Camisa número 7. Capitão. Da equipe de Olendina. Ele vai bater. Para fora. Acabou. 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 2. Para a equipe de. Careira. Escolinha. Porto Seguro. E zero. Para Escolinha. Sonho de Deus. No final. Deixa que eu cujo. Cujo de você. Chora no meu calo, bebê. Deixa que eu cujo. Cujo de você. Chora no meu calo, bebê. Deixa que eu cujo. Cujo de você. É a torcida aqui do time de Carira. Tá de brincadeira. Hugo Alves aí. Cracaço de bola aí, Hugo Alves. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Bola de ouro e Del Rey já chega chutando de qualquer maneira o jogador do bola de ouro mandando a bola lá para a lateral, né? E a equipe do Del Rey vai chegando com vontade aí. Sub-8, né? Sub-8. Categoria sub-8. Quarta de final também aqui hoje do campeonato segipano categoria Futset. Diga aí, Maria Cecília. Fala, Axel. Você é para quem? Para o vermelho. Del Rey, né? Isso aí. Por causa de Eric? Não. Tá certo. E você? Eu estou fazendo para o vermelho. Tá bom. Tá igual a ele, né? Vai tentar mandar lá na frente. Já segurou. O goleirão da equipe da Escolinha. A bola bateu lá em cima não, né? O juizão não marcou nada. Continua a equipe do Del Rey. Vai, time vermelho. Tá bom. Olha lá. Jogada bonita. Pode bater daí. E olha só, golaço. Gol. Del Rey. Camisa número 5. Aí que o Del Rey sai na frente à Escolinha. Del Rey. Que bom que ele fez o gol. É isso aí, garotinha. Tá no sênio, né? Tá 1 a 0. Daqui a pouco chega o nome do pessoal, tá? A lista dos nomes não chegou ainda. Por isso que... Tá 1 a 0. Olha só. Vem buscar um empate aí. A equipe da Escolinha. Do Menino de Deus. A equipe da Escolinha. A equipe da Escolinha. Olha o gol. Mais um gol da equipe do Del Rey. Leonardo. Camisa número 7. Bola de Ouro vai perdendo por 2 a 0. Olha a equipe do Bola de Ouro. Mais uma vez. O autor do gol. A equipe do Bola de Ouro vai perdendo por 2 a 0. A equipe do Bola de Ouro vai perdendo por 2 a 0. A equipe do Bola de Ouro vai perdendo por 2 a 0. A equipe do Bola de Ouro vai perdendo por 2 a 0. A equipe do Bola de Ouro vai perdendo por 2 a 0. Olha a tentativa mais uma vez Da equipe do Del Rey Vai bater direto, bateu pro gol Bateu, golaço Gol É o terceiro Terceiro gol da equipe Do Del Rey Que vai vencer por 3 a 0 O jogo começou agora Mas já está 3 a 0 Gol dele, camisa número 7 Leonardo É Marcelo, camisa número 7 O Leonardo está com a 2 Chuta de qualquer maneira, a bola vai saindo Vai bater no zagueiro Bateu lá no camisa número 4 Da equipe do Del Rey E saiu em escanteio Vai mandar bola na área Tira de qualquer maneira O pessoal do Del Rey Vai tentando aí a escolinha Bola de ouro Vai tentando fazer o seu golzinho de honra Diminuir a diferença Está 3 para a equipe do Del Rey Está 0 para a equipe Bola de ouro O lateral Tentou mandar a bola na área Corta de qualquer maneira A zaga da equipe do Del Rey Colocando a bola para a lateral Mais uma vez Lateral para a equipe de bola de ouro Bateu direto Segurou o goleirão A bola vai sobrando ali no meio Não tentou Olha só Jogada bonita aí do camisa número 5 Perdeu a bola Tenta tirar de qualquer maneira Foi atropelado Pelo camisa número 30 Guilherme Lateral Recebeu na frente Tentou o cabeceio Camisa número 10 E a bola foi saindo Para a equipe do Del Rey Brigou ali o Antônio E ganhou o lateral Olha ele de novo Dominou o Antônio Bateu de qualquer maneira Vai batendo A bola vai saindo por cima Bola é leve né A bola mais leve do que a normal Mas a galantada Está tendo no lance Lateral Deixou o Heitor Recebeu o Antônio Puxou para trás A bola bateu lá em cima O Guilherme ia chegando Mas a bola bateu Lá em cima E lateral Olha ele com a bola aí Camisa número 7 Bateu de qualquer maneira Segurou o goleirão Segurou Não largou mais Chuta de qualquer maneira A bola lá para cima Tenta chutar E a bola vai saindo Em lateral Vai bater o lateral A bola vai sobrando aqui Para a equipe do Del Rey Vai chutar lá na frente E a bola vai saindo Vai saindo Vai saindo Falta O Juizão marcou falta Na chegada pesada lá Do camisa número 4 Da equipe do Del Rey É o João Pedro Vai cobrar O Luca Agora sim Luca Bateu na área Bateu na barreira Antônio protege Para ganhar o lateral Lateral que vai favorecer A equipe Do bola de ouro Bateu Golaço GOL Antônio De canhota Golaço garotinho Diminuindo a diferença 3 Para a equipe do Del Rey Tem 1 agora A equipe bola de ouro O gol do Antônio Para reacender a equipe dele Na partida Antônio mais uma vez Tenta fazer o drible Corta para a lateral De qualquer maneira O camisa número 5 O João Pedro Cobrou errado É João Pedro também São dois João Pedro É não São dois João Pedro Um do lado ou do outro Corta de qualquer maneira Para a lateral Vai fazer a cobrança Aí o camisa número 5 Cautou do primeiro gol O Rafael Andá lá na frente A bola vai saindo Reposição de bola Para a equipe Do Bola na rede Bola de ouro Recebeu bola de ouro Mandou lá atrás Já perdeu de novo Vai bater de canhota Bateu Cabeça de área Camisa número 5 Chute forte O Rafael E a bola Bateu na zaga E saiu em lateral Tenta chutar de qualquer maneira Recebeu o Rafael Tenta fazer um drible de balão A bola vai passando Por todo mundo Antônio domina a bola Coloca a bola no chão A bola vai saindo Lateral Bateu no pé do Antônio Cortou o Antônio Então chegou ali na dividida A bola mesmo assim Não deu tempo De ele chegar Olha lá o camisa Número 7 É o Luca Que é todo gol também Marcelo Olha o João Pedro Perdendo para É Tentou ali Jogar em cima do Antônio Bateu no Antônio E saiu em lateral Vai mandar a bola na frente Recebeu o Eric A bola foi saindo ali Marcelo tentava O domínio Não conseguiu chegar Mandou a bola na frente Antônio recebeu A bola vai bater Na cabeça do João E vai saindo Antônio Dominou o João Libou bonito Tocou no Eric Vai trabalhando Bonita A garotada Do time do Del Rey Falta O Juizão Falta Em cima do camisa Número 10 Que estava ligado Lá no lance É o João Pedro Ribeiro Tem uns 5 João Pedro Aqui Camisa 10 É o João Pedro Ribeiro O 7 é o Marcelo Que vai fazer a cobrança Agora o Marcelo O número 14 O Marcos Está ali O Marcos também Vai bater o Marcelo Bateu direto Segurou o goleiro É que é isso Batida bonita do Marcelo Mas estava ligado O goleiro no lance O goleiro conseguiu Expamar a bola Para frente Joga a bola na área Tentou o cabeceio lá A equipe do Del Rey Mas a zaga Do bola de ouro Consegue colocar Para a lateral O João Pedro Mais uma vez O João Pedro Ribeiro E o chará dele Consegue colocar A bola para fora Mandoula na frente Camisa número 30 Da equipe Do bola de ouro Bola bate no Antônio E vai saindo Vai saindo Vai saindo Guilherme Heitor Bola saiu A lateral João Antônio Olha o Antônio Olha o Antônio Valeu o gol João João Pedro Camisa número 5 Para a equipe Do bola de ouro Diminuindo a diferença Tava 3 a 0 Agora está 3 a 2 3 a 2 Para a equipe Do Del Rey Olha o João Ribeiro Bateu e o gol Gol Dele Marcelo Marcelo Camisa número 7 Gol para a equipe Do Del Rey E vai vencendo o jogo Agora tem 4 a 2 Olha o Eric A tentativa de jogada Do Eric A bola vai sobrando lá Para a equipe Do bola de ouro Quando o juizão Dá uma amarela Ali Para o treinador Olha o domínio Do jogo Recupera A equipe Do bola de ouro Vamos mandar lá na frente Dominou o Antônio Não conseguiu fazer o domínio O Eric Pegou o João Pedro Bola vai saindo Vai saindo É lateral Para a equipe Do bola de ouro Vai mandar a bola na área Mandou na área Olha o cabeceiro Bola bateu na trave Duas vezes Bateu na trave Bateu na mão Do jogador Enzo Da equipe Do bola de ouro Lateral Mais uma vez Yogan na área Vai ganhar O escanteio Visão já marcava ali Uma irregularidade Opa Enzo Guilherme Eric Dominou o Eric Mandou para o Ribeiro Bateu lá em cima O Ribeiro E a bola saiu Lateral Reposição de bola E o Juizão Acaba o primeiro tempo E o Juizão 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Que chute maravilhoso. Olha o Guilherme. Tocou para o Estevão. Chuta direto. A zaga corta. A bola bateu. Não bateu na zaga, bateu no jogador, no seu próprio amigo, né? Bateu no... Olha só, já perdeu a bola. Que bonito jogada do Enzo. Bateu direto. Quase. Que jogada bonita do Enzo. Quase que ele faz o golaço. A equipe dele perde por 4x2. Mas a equipe... Bola de ouro. Tenta de qualquer maneira. Olha o Antônio aí. Já quase recuperava a bola. A bola... A bola saiu. Lateral. Marcelo. Luca tira. É lateral. Lateral que favorece a equipe. Que vence o jogo. A equipe do Del Rey. Luca. Éric. Guilherme. Faz o drible, Guilherme. Tenta tocar lá na frente. João intercepta. Intercepta. João intercepta. Conseguiu. Deixar a bola em lateral. Na realidade, a bola saiu em lateral. Antônio. Lateral. Bateu no Antônio. João Pedro Ribeiro. Mais um lateral. Vai cobrar João Pedro Ribeiro de novo. A bola vai sobrar pra ele. Marcelo. Pedem ali o toque de mão. Bateu na mão do Marcelo. E é mão. O juizão marcou. Marcou. Tá marcado. Vai saindo agora o Eric também. Para a entrada ali. Mais um grande atleta da equipe do Del Rey. Mandou lá na frente. Enzo. Vai receber o Enzo. Deixou espetamente para ganhar o lateral. Corre o Luca. Para fazer a cobrança. Foi falta. O juizão marcou falta. Em cima do Marcelo. Marcelo saiu também. Agora para entrar a camisa número 13. O Arthur. Gabriel, Arthur. Na marcação dele. Antônio. Vai chegar lá na frente. Antônio ganhou o escanteio. Olha a bola sobrando. Tá pipocando lá na área. Tentou de vôleio. Tentou dar uma puxetinha, né? O Antônio não conseguiu. A bola vai sobrando aqui o Arthur. Sobou mais uma vez para o Antônio. O Guilherme. Vai sobrar para o Enzo. Passou pelo primeiro. Pelo segundo. Vai puxando o time para o ataque. A bola vai saindo. Vai saindo. O Luca só protege. E a bola sai. Agora está melhor aqui, né? Você não estava vendo nada. Melhor a situação. Olha o Enzo. Conseguiu recuperar. Bate de qualquer maneira. A bola segurou. O zagueirão. O Arthur dominou. Antônio. Tentou fazer o drible. Recuperou o Arthur mais uma vez. O Luca reclama. Está de brincadeira. Está de brincadeira. João Guilherme, João Pedro Mais um João Pedro Ribeiro ali com a bola A bola vai saindo Do lateral Cobrança do Luka Jogou lá na frente Antônio com a bola Passou pelo primeiro Arthur Corta para o lateral Camisa número 19 que acabou de entrar agora O Lucas Elias Enzo Na marcação ali Do João João Pedro Ribeiro Chuta para frente de qualquer maneira João Pedro Tirou De cabeça o Luka Antônio Enzo João Pedro Luka Antônio Levantou lá na frente Enzo Domino Enzo Tentou colocar na frente Corta o Arthur Corta para a lateral Jogo da molecada Quase Quase a bola Entra dentro do gol Estava atento lá O goleirão da equipe Do Del Rey É o nome do goleiro É o Jorge José Jorge Tenta O cheio Ganho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais uma vez vem a equipe do Del Rey, perdeu, olha o Ezo, não conseguiu o domínio. Se ele conseguisse dominar essa bola aí é pra dentro do gol, rapidinho. Olha o Antônio, a tentativa da equipe, olha o Ezo agora. É só tocar em isso, foi falta, o juizão marcou falta do João Pedro Ribeiro. Daí é a falta boa para o Antônio, né? Também tem o Luca, tem o Luca e o Antônio. O Luca já se prepara para fazer a cobrança. Também está se preparando lá o goleiro, né? O goleiro José Jorge, JJ. Vai bater o Luca, bateu para cima, bateu muito embaixo da bola. A bola subiu, 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 subiu demais. Vai sair jogando a equipe do Del Rey. Ganhou o lateral. A equipe bola de ouro. Antônio na tentativa ali de dublar. Já perdeu a bola. A equipe do Del Rey. A bola lá em cima, lateral. A equipe do Del Rey vence o jogo 4 a 2. 4 para o Del Rey, 2 para a equipe bola de ouro. Continua nesse clima aí, né? A garota toda com vontade, muita vontade e muita categoria também. Olha lá, lançou a bola, Ezo não dominou mais uma vez. Olha o JJ, o José Jorge. A bola vai saindo aqui em lateral. Manda a bola lá na frente. Marcelo. Tenta tirar de qualquer maneira. A bola vai sobando ali para o Ribeiro. João Ribeiro. Ele mesmo. Sofreu a falta e vai bater. Vai atorizar a arbitragem. Vai atorizar o João Ribeiro. O Ribeiro bateu, bateu para fora. Uma jogada ensaiada. Um pulou a bola, o outro fez que bateu e bateu. Está de brincadeira. Continua 4 a 2. Mandava a bola lá na frente, Marcelo. A Marcela caiu com a camisa 7, né? A camisa número 5 da Marcela, não. O Rafael. Também fez gol, o Rafael. Está de brincadeira. Vamos, vamos, bora. Vai. Vamos, vamos, vamos. 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 Lateral Aqui o presidente é o rei Vai vencendo a partida Olha ele aí, Marcelo Autor do gol Tocou a bola para outro Autor do gol também O Rafael Enzo, vai brigar no ataque João Pedro Marcelo Antônio Brigou ali e ganhou a bola Antônio É o perde e ganha Rafael bateu, olha o gol 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 Leonardo Capitão Leonardo Tava no pé da trave esperando A bola só fez Cutucar para dentro do gol Só fez tocar um toquezinho bem de levezinho de cabeça Um, dois, três, quatro, cinco Para a equipe do Del Rey Dois Para a equipe bola de ouro Leonardo Capitão É o nome da fera Lateral Vai o Lucas fazer a cobrança Mandou lá na frente Luca É Lucas É Luca É Luca Tá juntando lá de qualquer maneira O João Pedro Ribeiro Olha lá o Marcelo Tava na bola Mais uma vez Vai ganhar o escanteio Leonardo na cobrança Mandou lá na frente Olha só Bola ia passando ali Ninguém pegou Vai chutar o Luca Banda a bola para o ataque Mandou direto Não tem ninguém Da equipe bola de ouro É lateral Que favorece a equipe do Del Rey Vai fazer a cobrança do lateral O João Pedro Ribeiro A bola vai sobrar aí Para ele Mais uma vez Leonardo Tava ligado o Igor Mandou lá na frente Bola vai sobrar ali Para o Rafael Chuta ali de qualquer maneira O Marcelo A bola vai batendo Lá em cima E vai saindo Vai cobrá-se A cobrança O Luca Mais uma vez Cobrou lá na frente Rafael Marcelo Recebeu de novo É só fazer garotinho Em cima da linha Tirou E o gol 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 Camisa número 10 Golaço 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 Pedro Ribeiro Golaço Tem seis agora A equipe do Del Rey Tem dois apenas A equipe Do bola de ouro O que é O que é É? É só fazer garotinho É só fazer garotinho É daqui. Tentava jogar lá na frente. Dividiu. Luka ganhou a bola. Dá um chutaço lá. Tira o perigo. É ele que faz a proteção. A bola vai saindo. Vai ficar para a reposição do goleiro. Da equipe do Del Rey. É daqui. João. Recebeu lá o camisa número 18. O Bernardo. Chutou para a lateral Luka. João. Arthur. João bateu de primeira. Bateu por cima. Quase que saiu. O chutaço do garotinho João. Camisa número 17. Também que acabou de entrar pouco tempo. Aí no time do Del Rey. Luka vai mandar lá na frente. Corta de cabeça. Bola sobrava para ele. Novamente ele também chegou de cabeça. Cortou de novo Luka. Chega com muita vontade. A equipe do Bola na rede. Bola de ouro. E a equipe do Del Rey. Vai vencendo o jogo por 6 a 2. Dominou o João. Dominou com a mão, né? Está de brincadeira. O juizão estava atento no lance. Marcou mão. Falta perigosa. Tem muitos bons batedores aí, né? Na equipe do Del Rey. Que vai bater o Jean, né? O Jean se prepara. Não, o Jean já saiu da bola. Deixou para o Eric. O Eric vai bater o Eric com a camisa número 8. Bateu o Eric. Bateu na barreira. A bola sobrou para ele ainda. Chutou de novo. Quase. A bola resvalou ainda na zaga. Saiu escanteio. O juizão marcou. O juizão está atento no lance. A hora desce o juiz está atento. João. João lá no meio de 2 e 3. A bola sobrou para o Eric. O juizão acaba o jogo. a bola sobrou para o Eric. A bola sobrou. Qual é? O caro sobrou. Tchau, tchau. 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 do Souza, tá difícil o número do pessoal do Souza número 8 lá, né jogador com a camisa número 8 o Davi que tava ali na bola também no jogador Felipe bola saiu lateral, Felipe coloca a bola pra lateral, camisa número 13 da equipe do A2 Academy jogo pegado, Davi lança a bola, lançou na área, mais uma vez lançou a bola erradamente o juizão disse negativo tá de brincadeira anda a bola lá na frente vai tentar tirar tira pra lateral olha o David Pedro, dominou o Pedro segurou, capitão da equipe faz a tabela, recebe de volta foi falta, o juizão tava atento no lance quem tava lá na bola era o camisa número 9 o Leonardo vai partir para a bola o Leonardo autorizada bateu com força bateu com força bateu com força e o gol é o primeiro gol da equipe do Souza mesmo assim ele recebeu o cartão amarelo ele foi comemorado e forma um pouco assintosa em frente ao banco do pessoal lá do A2 Academy recebeu amarelo, teve que sair do jogo tá 1 a 0 para a equipe do Souza gol dele Leonardo camisa número 9 olha a equipe do Souza mais uma vez Pedro, bateu no Pedro bateu no Pedro a Juizinho a juíza disse que não que não saiu dominou camisa número 3 o Vinicius andou lá atrás com o João e a Sai jogando lá pelo lado direito da defesa domina Pedro mais uma vez andou lá na frente para o David toca para o camisa número 7 o Rafael que dá aquele chutaço lá pra cima né tá de brincadeira jogador Rafael saiu em lateral vai fazer a cobrança o Gabriel para a equipe do A2 Academy Gabriel se prepara para cobrar joga a bola na frente a bola saiu em lateral vai cobrar o Vinicius deixou com o João recebe de volta o Vinicius tentou mandar lá na frente recebeu o camisa número 11 da equipe do da Souza e a bola vai saindo é o Gustavo Feitosa andou lá na frente segurou o goleirão João segurou não larga mais bola saiu olha só que virada bonita do camisa número 23 a equipe do A2 Academy quase que ele faz o gol né o Lima é o Dilson Lima mais uma vez então o Dilson Lima por ali o Pedro Davi Pedro tenta chutar de qualquer maneira o Pedro Vinicius de bom primeiro chutou de novo olha só o David não conseguiu o domínio mas ganhou o lateral lateral para a equipe do Souza jogou a bola rara dominou tentou o chute direto bateu e o gol gol Gustavo feitosa e a bola resvalou no chará dele Gustavo também né no Gustavo Vasconcelos que estava lá dentro da área tentou tirar tentou desviar a bola bateu nele entrou e ganou o goleiro 2 para a equipe do Souza e 0 para a equipe do A2 Academy tá de brincadeira o Dilson marcou o Dilson marcou falta vai fazer a cobrança de falta a equipe do A2 Academy a bola saiu lateral Gabriel tá na bola vai fazer a cobrança do Gabriel mandou a bola na área Pedro recupera sai jogando Pedro tenta mandar aqui na frente para o camisa número 7 da equipe do Souza o Rafael o Rafael não chega na bola a bola vai sair no lateral lateral esse que vai ser cobrado por ele mesmo Rafael jogou lá na frente mais um lateral ganhou mais um lateral mais um lateral favorecendo a equipe do Souza mandou lá na frente em cima do camisa número 4 que vai ganhar mais um não 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 né topou nele né exatamente topou na camisa número 4 então é o Luiz Antônio então a bola foi parar epa chega chutando chegou chutando ali Will Clef é mas o juiz já tem marcado bola presa né bola presa do Davi do David Gabriel vai fazer a cobrança cobrar a bola bateu no Pedro e o Pedro colocou a bola para a lateral manda a bola na frente de novo o Gabriel a bola vai sobrar para o Iclef dividiu lá com o Pedro e a bola vai saindo lateral ganhou o lateral a bola bateu lá em cima Wyclef mandou a bola lá na área sobrou para ele novamente tocou no Gabriel na tentativa do Gabriel Rafael chegou colocando a bola para o lateral vai fazer a cobrança ele de novo vai Clive tentou jogar no comando do ataque a bola sobrou para o Gabriel Rafael chegou o Iclef tocou de novo para o Gabriel Pedro chegou bonito ganhou a jogada se jogou na bola olha a tabela da equipe do Ágil 2 mandou lá em cima é lateral tenta mandar na área a bola sobrou segurou o goleirão muito boa intervenção do goleirão João se jogou na bola conseguiu colocar a bola para escanteio olha o cabeceio João mais uma vez deu um pulo igual um gato deu um salto mortal e conseguiu tirar a bola para escanteio que isso igual é um salto mortal se eu der um salto desse eu morro então é salto mortal tentou chutar de qualquer maneira lá o Gabriel a bola bateu na mão de alguém e na mão dele mesmo na mão do Gabriel estava atento no lance o árbitro quando é concedido o pedido de tempo nada bora 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 . 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 ali vai fazer a reposição de bola colocar a bola no campo de ataque ele rolar para o pedro pedro tentou jogar que com a camisa número 11 o gustavo e gostava não conseguiu adiantar a jogada nem colocar a bola para o lateral lá o juizão marcou falta vai fazer ali a cobrança do jogador gabriel se prepara olha o melhor ângulo o goleiro também joão muito bom goleiro nem já se preparou ali a barreira já fechou todos os ângulos e o gabriel vai tentar por essa barreira aí né aqui uma bola gabriel partiu bateu bateu em cima da barreira bola sobre pra clipe chutou em cima da barreira também olha aí ele dominou a clipe pedro chega chutando a bola resalou na clipe e saiu lateral lateral que cobrou o gustavo pedro que de bonito de um tribo seco fez um chamada bateu o goleiro segurou no lago que é que é isso que defesa bonita do goleiro viu da equipe do a 2 academy chegou de novo lá a equipe do souza mais uma vez e mais uma vez e aí estava atento o goleiro da equipe do a 2 academy o gabriel opa foi falta recebeu o amarelo pela falta cometida ali mais uma falta cometida em cima do jogador gabriel e aí e aí e aí e aí uma discussão ali entre arbitragem e comissão técnica da equipe do souza né o jogo continua vai fazer a cobrança aí clefe bateu o alto ninguém alcançou reposição do goleiro ao joão já sai jogando ali com o pedro recebeu ali o luiz tentou jogar lá na frente chutou de qualquer maneira e a bola saiu em lateral e aí o gabriel mandou lá na frente corta pelé recebeu ai clefe pedro rafael pedro conseguiu a tabela mas não deu um adianto na jogada continua continua 2 para a equipe do souza e 0 para a equipe a 2 academy mandou lá na frente falta houve uma falta ali em cima do gabriel do pedro né em cima do pedro gabriel é gabriel também o nome dele né pedro gabriel e o juizão atento no lance marcou vai fazer agora a cobrança é o camisa número 4 o Luiz Luiz Antônio conhecido como Luiz vai vencendo por 2 a 0 a equipe do souza vai tentar chutar para dentro do gol a jogada ensaiada não tão ensaiada assim né ela é cabeceada a bola é dentro da área domina a equipe do A2 vai saindo em lateral tenta cabeceio a bola quase que sobra ali gabriel dominou epa faz falta gabriel sofreu a falta era o que ele queria né era o que ele queria é show out é a sexta falta pé de tempo a A2 academy o que ele me fez me fez oi e ai oi 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 Obrigado. Vai cobrar o churante aí, o jogador Gabriel, camisa número 10 da equipe do A2 Academy. Ele contra o goleirão, o João. Olha ele, bateu! Gol! Gol, Gabriel, camisa número 10 da equipe da A2 Academy. Agora o jogo vai pegar, vai pegar fogo em emoção. É quarta de final, garotinho. Dois para a equipe do Souza. Um, agora tem um. A equipe do A2 Academy, né? Com o quê? Gol de churante, né? Vacilou, meu filho. Se vacilou, o cachimbo cai. Se cochilar também, né? Pedro. Luiz. Bateu no gol, esfamou o goleirão, botando para o escanteio. Mandar lá, Pedro dominou. Tentou mandar na área, mandou direto nas mãos o goleirão. Joga na frente. Vai sair o goleiro. A bola saiu dos pés do goleirão. Olha só. Pedro. Domina. Bateu de qualquer maneira. Ganhou o lateral. Bola na frente. E a bola saiu natural. Luiz Gustavo é o nome dele, o goleiro. Gabriel. Dô de calcanhar. Estava sendo bem marcado aqui. Pelo jogador camisa número 6. O Gustavo de Jesus. Olha o Gustavo. Mandou a bola na área. O Eclife. Segurou o goleiro duas vezes. Na terceira não vai segurar mais. Na terceira não vai segurar mais. Por quê? Estava lá para conferir. Gol. Gol. Passo. Camisa número 9. O nome dele é Leonardo. Leonardo para a equipe do Souza. Eu sabia. O goleirão pegou a primeira. Pegou a segunda. Mas ele não ia pegar a terceira. Três para a equipe do Souza. Tem um. A equipe do A2 Academy. A equipe do A2 Academy está buscando uma falta. Para ganhar mais o Jurauti. Perdeu o contra-ataque. E também acaba o primeiro tempo. Três a um. Final de primeiro tempo. Boa. 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 . 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 Bom goleiro Bom goleiro A bola é sobrando ali para o Dilson Opa, o Gilson marcou o quê? Marcou o pé alto Em cima do Dilson Foi com o pé alto em cima do goleirão Goleirão João Bom goleiro Da equipe Do Souza O Gilson vai pedir Que atendam ali Ao goleiro Porque parece que sentiu alguma coisa Já recebeu Pode bater daí, bateu direto Bateu em cima da zaga Pedro A bola é sobrando para o Pedro Lá no meio campo Pedro consegue bater de direita Que não é a boa, né? Todos sabemos que Pedro é um Excelente canhoto Excelente canhoto tinha de ouro, né? Dominou David Pedro Pedro não é canhoto não, né? Pedro trabalha mais que a Que a direita Pedro é destro, rapaz Tá de brincadeira Vai mandar lá na frente Vai mandar lá na frente Recebeu o Gabriel Para cobrar o lateral Gabriel Vai ganhar O escanteio A equipe A2 Academy Mandou na área João Segurou Largou o goleirão João Bom goleiro Esse goleiro João Recebe aqui A equipe A2 Academy Já perdeu Camisa número 2 Olha só Segurou o goleirão Largou Estava atento a zaga Conseguiu colocar a bola Para a lateral Foi o Pablo, né? O Pablo quem vacilou Quase que perdeu a bola Gabriel Cobrou errado Jogou para o Pedro Já começa jogando aqui atrás Hora de tocar Tocou errado A bola já está na mão Do goleirão Da equipe A2 Academy Mandou lá na frente Vai receber A bola vai batendo Na zaga E saindo E o escanteio Foi isso que eu vi Aqui Foi isso que o juiz Viu de lá também E está marcado, né? Eita Foi mais cobrado Bola goleiro Goleiro coloca no chão Vai colocar a bola Na frente Gabriel Gabriel Que isso Pedro Buscava o Pedro Agora sim Agora sim Chutou de qualquer maneira O Pedro Estava bem marcado Dois, três Dois, três Em cima dele E a bola Sai Reposição Para o goleiro Da equipe Wycliffe Mandou para o Gabriel Tenta fazer a jogada Efeito do Gabriel Já perdeu a bola Mais uma vez Já ganhou o Pablo Nilson Está livre Pode bater de bico Bateu de bico Bateu para cima Houve um carrinho Do Pedro Vai receber o cartão Cometeu a falta Vai ter que sair Falta Perigosa Para a equipe Do A2H Me cobrar, né? No comando do ataque Aqui pelo lado esquerdo Está perto essa falta aí Os quatro jogadores Aqui que eu sei Que são bons São ótimos Batedores de falta E numa dessa aí Diminui a diferença Está 3x1 Vai para 3x2 E aí o jogo Pega fogo E é o que a gente quer, né? É o que a gente quer Claro que o torcedor Da equipe do Souza Não quer, né? Mas o torcedor Da equipe do A2H Me quer E eu quero também, né? Para ficar empolgado Né não Eu estou imparcial, gente Eu estou torcendo Para ninguém não Vai bater direto O João Goleraço Goleraço João Pablo A bola sobrou aqui Para o Ecliffe Camisa número 13 É o Enzo, né? Chegou arrasando Em cima do Do Ecliffe aqui A bola Bateu Gabriel Mandou na área Bateu Quase que saiu o gol Lateral 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 para a equipe Do A2H A cada lado disso Cabeceou Olha a puxada Vai sobrar para o Gabriel Vai bater Bateu Cruzado João Saiu ele lateral Bate lá em cima Bom goleiro Esse goleiro João Lateral Bola sobrou Comando do ataque Falta Falta do Pablo Chegou pesado Chegou rasgando Chegou cometendo a falta Vai ter que sair O jogo está ficando bom O jogo está pegando fogo Em emoção Está 3 a 1 Para a equipe do Souza Vai bater Bateu em cima Da barreira McCliff Jogou na frente David já recuperou Mandou Para o camisa Número 11 Da equipe O Gustavo Feitosa Autor de gol Vinícius Escorregou Vinícius Dizzo Tentou mandar de 3 dedos Para o Gabriel Vinícius faz A proteção Gabriel Gabriel Forçou ali Não marcou falta não Dilso Recuperou a bola McCliff Mandou no Disso de novo Jogou no meio Para McCliff Ganhou Ganhou McCliff Opa Falta Na tentativa do chute Do camisa 17 Luiz Eduardo Ele foi Recebeu Uma carga por trás E o Juizão Marcou Falta Estava lá No lance Camisa 14 É 14 É 19 É o Anderson Esse número amarelo Daí do Souza Tá complicado A gente ver de longe Vai Gabriel Gabriel vai para o chute Preparou Gabriel Bateu direto Nas mãos do goleirão João Tá sozinho Não conseguiu dominar Ainda assim Não Não É brincadeira não Garotinho Perdeu O gol Livre 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 Sem goleiro Sem ninguém Olha o Dilso Dominou o Dilso Segurou Falta O Dilso Fez a falta O Juizão Tava atento No lance Marcou Tá 3 Para a equipe Do Souza Tá 1 Apenas Para a equipe Do A2 Academy Vai fazer a cobrança Da jogada ensaiada Tenta bater direto A bola quase que sobra ali Para o jogador David Fazer a cobrança Arrematar para dentro do gol Ele bateu A bola na zaga Zaga Botou para esse canteio Olha o cabeceio Nas mãos do goleirão Tá a equipe do A2 Academy Gabriel na jogada Olha Gabriel 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 quase que tomava a frente ali O jogador da equipe do Souza Vai mandar a bola na área Gabriel João Saiu o Dilso Tentava puxar ali o jogador Dilso Eclef Bateu direto lá o Eclef A bola saiu por cima Do gol Do goleirão João Que vence a partida Por 3 a 1 Tá 3 Para a equipe do Souza Tá 1 Para a equipe Do A2 Academy Mais uma vez Lá vem a equipe da A2 Academy Com o Dilso Já perdeu a bola Já recuperou novamente Dominou Gabriel Gabriel tava no outro lado João 3 Já perdeu Já ganhou mais uma vez Olha o Dilso aí Fez uma Duas faltas A equipe Do Souza Duas faltas Em uma O juizão Marcou Uma falta É aqui pertinho da gente É aqui atrás Do lado esquerdo Do ataque Da equipe da A2 Academy Tá aqui é o Felipe Feitosa O Dilso saiu O Dilso Que tava dando calor Lá no ataque A camisa Número 23 Número 13 É o Felipe Feitosa Bateu direto Bateu direto o Pablo Tá batendo lá o goleirão João Goleira Bola de Nais Olha o cabeceio Quase que é Bola escapa Mas ele tá batendo Mais uma vez João O nome dele Agora vai Dois Três Tentou jogar Por debaixo do goleiro E o goleiro tirou A bola sai Em lateral Bola sai Saiu com bola E tudo Tentou jogar Na frente O Felipe A bola não saiu Olha o Dilso Já voltando Vai Em cima do goleiro O Dilso Não conseguiu O Eclife Adiantou demais A bola E ganhou O lateral A equipe do Souza Chutou a bola Em cima do jogador Do a dois Olha o Pablo Tentou fazer o Dib É só tocar Tocou bonito Tocou no Gabriel Gabriel Epa Falta Mais uma falta É muita falta Não já tem cinco não Gente Dez, sete Dez, lá Recebeu o amarelo Ali Número sete O Rafael Rafael levou O amarelo Houve várias mudanças Também ali Na equipe Do Souza É aqui Tá falta Tá avisando Agora E pediu Tempo Mais uma vez Tempo Para a equipe A dois Academy É aqui É aqui A tristeza É aqui A equipe É aqui É aqui Éhã aqui É aqui Spam Olha Up A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lateral para a equipe do Sousa, agora o Sousa tem 5 faltas né, tem que se policiar bastante aí, para não cometer falta, está de brincadeira Pedro Está de brincadeira aí essa cobrança que se passa meu irmão Tenta mais uma vez, a equipe do A2 Academy, levando a equipe para o ataque de lateral em lateral, olha o Pablo, já perdeu a bola Mandou lá no ataque, tentou fazer o drible, chuta de qualquer maneira o Pablo, coloca a bola para a lateral É a lateral que favorece ao Sousa, o Sousa está vencendo o jogo, está 3 a 1, está 3 a 1 Mas a equipe, olha só que golaço Despretencioso, 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 é ele Leonardo é o terceiro dele, terceiro gol do Leonardo Esse gol, pelo amor de Deus, ele deu um tapinha de nojo na bola E a bola foi morrer no fundo das redes 4 para a equipe Do Sousa E 2, 1 né, só 1 Para a equipe do A2 Academy Uma equipe valente, não é só que Quem está com sorte de campeã É a equipe do Sousa, essa bola aí meu irmão Está de brincadeira Olha aí, é só tocar garotinho Não quis o toque Demorou demais Eles querem uma falta, eles querem uma falta Estão certos Falta dar direito ao shootout Shootout é meio gol né 4 para a equipe do Sousa, 1 Para a equipe do A2 Academy Boa equipe do Sousa Boa equipe do A2 Academy E o Sousa vai levando a melhor Na categoria dos seus jogadores Está 4, que golaço Esse gol Do jogo Olha só, fazer gol contra Pedro É Gabião que vai fazer gol contra Está de brincadeira rapaz Até chamei de Pedro né Porque é, chutou para o lado de lá O Camisa desce para lá, o Camisa desce para cá Mais uma vez a bola Chueirinho Dentro da área Da equipe do A2 Academy David Vai levantar a bola na área Levantou de novo Valeu o cabeceio Segurou o goleiro Não larga mais Pablo já abre por aqui Quem recebe é o Gabriel Segurou Está sozinho Chega rasgando A zaga em cima do Gabriel Dá um grito de uh Está de brincadeira Vai o Eclef Dominou o Gabriel Falta O juizão disse que não foi nada Continua o jogo Dominou Passou bonito por cima dele Pedro Toca lá na frente Já recebeu Epa Não foi falta não Eclef Nilson Preferiu toque, irmão É Xuralti 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 Goleiro O juizão Está preparado O juizão autorizou E perdeu a passada Gabriel Gabriel perdeu a passada A zaga chegou firme E conseguiu colocar a bola Para o lateral A bola vai sobrar ali Para o Nilson Chega chutando De qualquer maneira A zaga da equipe do Souza Que vence o jogo Por 4 a 1 A equipe teve uma chance Agora Da A2 Academy Não conseguiu Converter o seu Juralti O Gabriel O Gabriel Se atrapalhou Pedro Vamos dar bola No lado de lá Dominou Eclef Pedro Mal cobrado Mais uma vez A equipe A2 Academy Vai lá na frente Eclef Conseguiu O toque Não consegue O domínio O jogador Camisa Número 17 Luiz Eduardo Olha ele agora Dominou Luiz Eduardo Dilson Dominou O jogador Dilson Vai passar Dominou E não conseguiu levar Mas ganhou o lateral O Eclef Felipe Gabriel Mandou lá pra fora Mais um lateral Que favorece A equipe A2 Academy Mandou a bola na área A bola saiu em lateral Estamos nos encaminhando Para o final da partida Agora sim Agora acho que não tem mais jeito Quatro para a equipe Do Souza Um apenas para a equipe Do A2 Academy Já perdeu aqui A chance de cobrar Lateral Porque a bola bateu Lá em cima da tela E acaba o jogo Acabou a equipe A2 Academy Eliminada A2 Academy Bola na rede Fique ligado Na rede É rede Go 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 Bola na rede Fique ligado Na rede É rede Go 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 Bola na rede Fique ligado Na rede É rede Go 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 Bola na rede Fique ligado Na rede É rede Go Go Hoje quero bola na rede Hoje quero ver o gol Quero futebol com arte Junto com a rede, gol Hoje quero bola na rede Hoje quero ver o gol Quero futebol com arte Junto com a rede, gol Rede, gol A torcida grita forte É rede, gol A torcida grita forte É rede, gol Bola na rede Fique ligado na rede É rede, gol Bola na rede Fique ligado na rede É rede, gol Gol, gol Bola na rede Fique ligado na rede É rede, gol Gol, gol Bola na rede Fique ligado na rede É rede, gol Gol, gol Gol, gol Fique ligado na rede 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 Amém. 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 Vai começar aqui a última partida da tarde e noite de hoje, né? Tarde e início de noite já. Real Sergipe Oratório contra a equipe do Agio Santos, categoria sub-15. Real Sergipe Oratório vem com Alisson, número 31, Guilherme, número 36, número 20, é o Heitor, número 8, o Ítalo, número 29, é o João, João Pedro, número 97, Leonardo, número 2, 83, é o Luan Almeida, número 88, é o Marcos Fernando, número 77, Pedro Henrique, e o goleiro número 1, Pedro Henrique Ribeiro, número 100, é o William, William Júlio, e o Agio Santos vem com 83, Alexandre, 14, Davi, 9, Flávio, 86, Gabriel, Gabriel Nunes, né? Número 12, Esdras, número 80, José Matheus, 87, Carlos Daniel, número 99, Lara Joyce, número 85, Lucas Freire, número 16, Luiz Gustavo, 25, Moisés Andrade, número 11, Talisson, e número 90, Vinícius Melo. Começa o jogo, último jogo da tarde e noite de hoje, Real Sergipe Oratório contra a equipe do Agio Santos, olha o Real Sergipe já indo com o domínio de bola, já perdeu, olha o primeiro, quase! Perdeu, 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 o José Marcos, em frente ao gol, né? Tá de brincadeira. Já tentou mais uma vez a equipe do Agio Santos, trazer o time para o ataque, enquanto isso, a bola vai saindo, reposição de bola do goleirão da equipe do Agio Santos. Agio Santos mandou para o 87, o Carlos. Tentou lá o domínio, camisa número 100, o William, ganhou o lateral. Já mandou o juiz voltar, né? Na realidade era escanteio, reposição de bola, mais uma vez, para o goleiro da equipe do Agio, que já sai jogando com o camisa número 83, a bola bate na mão duas vezes, né? Do camisa número 100 do William. Mandou a bola lá no comando do ataque, para ele que perdeu o gol quase agora, né? O José. José não, foi o Carlos, né? Que perdeu, tentou, quem perdeu o gol foi 80, na verdade, quem estava ali agora na jogada do Carlos. A bola está com ele, camisa número 14, já tentou jogar a equipe para o ataque, chuta de qualquer maneira a equipe do Real Sergipe Oratório. Tentou o domínio, já perdeu, chega chutando o Carlos, bate cruzada, a bola bate na zaga e vai saindo lateral. Vai fazer a cobrança, é o camisa número 90. É o Vinícius. Já mandou errado. A bola do goleiro. Goleiro Pedro Henrique, mandou aqui na frente, mais um lateral que favorece a equipe Agil Santos. Duas equipes ainda tentando se encontrar no jogo, né? Tentando começar a jogada, se entrosar. E a bola vai saindo aqui, mais um lateral. Andrade, Matheus, sofreu a falta, preferiu deixar o jogo correr o juizão, bate de qualquer maneira. Quem estava ali na bola, o jogador camisa número 14, Davi, chamado de David, também conhecido como David. Olha só. Briga lá na frente, camisa número 77 da equipe do Real, Pedro Henrique. E consegue cometer a falta. Mais uma vez, Pedro Henrique, ganhando a jogada. A bola vai ficar com o goleirão da equipe do Aju. Mandou lá no ataque. A bola vai no bate e rebate, vai saindo em lateral. Vinícius. Fez a cobrança, mandou lá na frente. Mais uma vez, a bola vai saindo em lateral. Camisa 97. O João Pedro. É quem jogou para o lateral. Tentou jogar lá no ataque. Bateu direto, segurou o goleiro. Era o Heitor que estava na bola. Mais um lateral que favorece a equipe do Aju Santos. Andrade, Matheus. Tocou lá na frente o Matheus. Já recebeu. Chuta para fora. Tira o perigo dali. O camisa 77, Pedro Henrique. Mais uma vez, a equipe do Aju tenta atacar. Tenta contra-atacar a equipe do Real. Ganha o lateral. Manda a bola para o ataque. Segura o goleiro, não larga mais. Tenta sair jogando. Joga a bola lá no ataque. Jogou mais uma vez para o Matheus. Matheus está de primeiro para o camisa número 87. Que tenta fazer a jogada na linha de fundo. Tenta lançar. Corta a zaga. Do Real Sergipe. Oratório. Está 0 a 0 o jogo. É o último jogo da tarde e noite de hoje. E o time está a conseguir. O segundo jogo da classe. Vamos lá. Arrime. Arru sembra. Olha lá Recomeçou o jogo Tira de qualquer maneira a equipe do Real Sergipe Oratório Recupera mais uma vez ajustando o ataque Tem dois na bola Pedrinho Recebeu lá na frente Pode bater daí o William Chegou a zaga, chegou cortando para a lateral Lateral Que favorece o Real Sergipe Oratório no comando do ataque Mais uma vez Chega chutando de qualquer maneira Olha a sobra Está com ele, está com o Carlos Pode bater daí, bateu o gol Gol Carlos Daniel Camisa 87 Golaço garotinho Abriu os trabalhos, abriu o placar aqui No último jogo da rodada Último jogo das quartas de finais Categoria sub-15 Real Sergipe Oratório tem zero Tem um Agil Santos Gol dele Carlos Mais uma vez Chuta de qualquer maneira Colocou para frente Pode bater Segurou Preferiu Uma jogada mais Trabalhada 77 com a bola O Pedrinho O juizão Diz que foi mal Vai chutar A equipe do Real Sergipe Oratório Que vai perdendo o jogo por um a zero Mandou lá na frente Segurou o goleiro Colocou para escanteio Escanteio para a equipe do Real Sergipe Oratório O goleirão é o Esdras Manda a bola na área O Pedrinho O domínio no peito O Pedrinho A bola voltou para ele Já perdeu o lateral Lateral para a equipe do Agil Santos Mais um lateral Agora para o Real Sergipe Oratório Pedrinho na cobrança Segurou o Pedrinho Já tem todo o lugar lá na frente O Will Olha só o juizão Não achou nada O juizão achou que não foi falta Bate de qualquer maneira Segura a Esdras Segurou com força Com firmeza O goleirão segurou E não soltou mais Olha só Mais uma vez Bateu Pode bater Fez o drible Bateu direto A bola saiu Topou ainda do goleiro E é escanteio Que jogada bonita do jogador Matheus aqui pela ponta direita Saiu Levando todo mundo Olha a bola dentro da área Mais uma vez Segurou Larga mais o goleirão Da equipe do Real Sergipe Oratório É o Pedro Henrique Olha só A bola saiu E no juizão Marcou o pênalti Penalidade máxima Para a equipe A dois da tarde E o gol Pega um amarelo Tem que sair Mandar um salve Aqui para a Rosilene Rosilene Tá ligado aqui Quem tá mandando É o É o Cauãzinho Aqui Ligado aqui Na nossa transmissão Olha o Ítalo aí Que vai bater A penalidade É o Ítalo Tá sem goleiro ainda Tá né Pênalti para a equipe Do Real Sergipe Paratório Agora possa sair que saia o gol Gol de empate E o jogo vai ficar com mais emoção O jogo vai pegar fogo Vai para a bola Ítalo, camisa número 8 Goleirão titular O Esdras recebeu o cartão amarelo Teve que sair Entrou Outro goleiro no lugar dele Olha só Juizão autoreza Partiu Ítalo Bateu, defendeu o goleiro Chorou para ele o gol Na sobra Pegou o rebote do goleiro O Ítalo E fez o seu gol É rapaz Com todo esforço O goleiro Da equipe Do A2 Academy Conseguiu ainda Segurar o pênalti Do Ítalo E mesmo assim No rebote O Ítalo Conseguiu colocar a bola No meio das pernas do goleiro Empatando o jogo Um Para a equipe Do A2 Academy Do A2 Academy E um também Para a equipe do Real Segundo Oratório Tá de brincadeira É o último jogo Vale-Vaga Na semifinal É o último jogo Categoria Sub-15 Tá um jogo nervoso Tenta fazer uma jogada ali Jogador da equipe A2 Academy Olha o Pedrinho aí Limpou bonita a jogada O Pedrinho Já perdeu a bola O Carlos Alto do gol Esse garoto é bom de bola Lá vai ele Tentou puxar o ataque Segurou o Pedro Outro Pedro Tem vários Pedro Pedro Henrique também O goleiro da equipe Do Real Segip Oratório Olha o William Ele tá chutado de qualquer maneira Lá A bola sobrou E ele bateu Do jeito que veio Camisa número 83 Luan Quando pede tempo A equipe do A2 Academy Só que aí O Lá Teve O 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 Amém. 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 E lá vamos nós. Lá vamos nós agora aqui para o último tempo da tarde e noite de hoje. Tá um a um. O jogo tá pegado. O jogo tá bem legal. Lá vem Pedrinho. Fez ali o trabalho de corpo. Ganhou o lateral. Vai mandar a bola lá na frente. Houve o desvio. E vai ser mais um lateral no comando do ataque da equipe. do Real Sergipe Oratório. Pedrinho. Mais uma vez. Heitor. Domino no peito. Hora de chutar. Não chutou da forma que queria. Lá vem a equipe do Agil Santos. Caiu o Ítalo. Fez a falta. Né. Escorregou. Mesmo assim. O juiz. É. O juiz disse que foi acidente de trabalho. Não foi falta. O juiz vai marcar a falta e não vai computar. Eu acho que é isso que vai acontecer, né? Depois ele vai falar o que aconteceu. Vai bater. Bateu direto no gol. Tirou a zaga colocando pra esse que eu tenho. Lateral, né? Porque a bola bateu lá em cima, né? Vai lateral. Isso. Bateu em cima é lateral. Cobrou. Meteu a cabeça. A bola vai ficando ali. Foi falta. O juizão marcou falta e deu amarelo para a equipe do Real Sergipe Oratório, né? Tem que sair ali. O jogador camisa número noventa e sete. É o João Pedro. Agil Santos. Um. Real Sergipe Oratório um. Falta perigosa para a equipe do Agil Santos. Tá aguardando a autorização do árbitro. Bateu em cima da barreira. Bola voltou para ele. Ele bateu para fora. lateral. Pedrinho. Jogou lá na frente. A bola vai passando por todo mundo. Heitor chegava por ali. E cede o lateral para a equipe do Agil Santos. Pedrinho. Cedeu mais um lateral. Tenta mandar lá na frente. Chuta de qualquer maneira. Doeu ali o pé do jogador. Recebeu. Eita chute. O Alisson deu um chute no pé do seu companheiro aí. Do outro jogador da outra equipe. Falou. Foi sem intenção professor. O professor não quer saber não pai. Toma o amarelo. Andou lá na frente. Na tentativa do comando. O Carlos não conseguiu o domínio. Recebeu o David. Ou o Davi. Bola saiu em lateral. Alexandre. Andou lá na frente. Recebe em lateral mais uma vez. Alexandre vai cobrar outro lateral. Buscou ali o Matheus. Passou por dois Matheus. Bateu direto na trave. Bate. Bonito. O jogador Matheus. Depois de uma linda limpada. E a bola bateu na trave. Saiu em lateral. O lateral que favorece a equipe do Real Sergipe Oratório. É ele Pedrinho. Já mandou lá frente. Recebeu o Carlos. Dois na marcação. Vai pra cima. Bola vai saindo em lateral. Lateral. Para a equipe do Agil Santos. Olha o Carlos. A bola vai sobrar. Livre, livre na mão do goleirão Pedro. Manda na frente. O William não domina. Heitor chegou chutando de qualquer maneira. E é lateral. Favorecendo a equipe do Real Sergipe Oratório. Heitor levantou na área. Ítalo tentou. A bola sobrou aqui para o Pedrinho. Corta para o lateral. Mais uma vez. A equipe. Do Agil Santos com o Vinícius. A bola vai soar ali de novo no lateral. Para o Pedrinho. Tenta mandar para o Heitor. Tenta chutar de qualquer maneira. Olha a bola sobrou para o Carlos. É só tocar. Tentou tocar para o Matheus. Carlos. Houve o corte. E a bola vai saindo em lateral. Mas antes ainda tocou no Carlos. E é lateral para a equipe. Olha que chute lindo. Chutou de qualquer maneira ali. Do meio de campo. O Davi. Tentando pegar o goleiro de surpresa. Bateu de canhota. E a bola passou. Próximo né. Bem próximo. A trave do goleiro. Pedro. Da equipe do Real. Sergipe Oratório. Olha o Iel. Tentou uma virada. Chegou. Firme ali na marcação. Consegui colocar para escanteio. A defesa da equipe. Do Agil Santos. A bola ia sobrando ali. Mais uma vez. Tira de qualquer maneira. Luan. A bola vai sobrando. Olha o Matheus. É. Luan não brinca. Coloca a bola. Para a lateral. Lateral. Favorecendo a equipe. Agil Santos. Mais uma vez. Mais um lateral. A bola vai sobrando. Mais uma vez. Um lateral. Para a equipe. Agil Santos. Ele está colocando a área. Bateu ali. Dois jogadores. Tocaram. Cabeça com cabeça né. E o Heitor levou a pior. Tocaram. 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 Amém. Recomeçou a bola, já tentava ali a equipe do Agil Santos, Matheus, chuta de qualquer maneira, bateu o gol! Gol! Alexandre, 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 você é um ótimo jogador, como dançarino, tá de brincadeira, Alexandre, é, coloca mais uma vez a equipe do Agil Santos na frente, dois, para a equipe do Agil Santos, tem um, a equipe do Real Sergipe Oratório, que isso garotinho, é, quarta de final, que jogão, jogo maravilhoso, a equipe do Real Sergipe Oratório agora vai tentar, de qualquer maneira, buscar o seu empate, né? Tem uma falta aí perigosa, Luan já se prepara para fazer a cobrança, há uma movimentação muito grande dentro da área da equipe do Agil Santos, olha o Luan, vai fazer o levantamento, levantou na área, é, rapaz, não topou em ninguém, mas se fosse para o gol, será que não seria gol? Anda lá na frente, o goleirão, Ejas, a bola saiu, lateral, quem estava na bola era o Alisson, lá vai Luan, mandou para o Alisson, cortou o Vinícius, Alisson, está levando a piora ali, né? Mas está tudo bem com ele, já levantou o William, tentava fazer ali uma jogada de efeito, e a bola está na mão do Ejas, Davi, Carlos, mandou lá na frente, para o Matheus, não conseguiu fazer o domínio, a bola vai saindo, reposição para o Pedro, goleirão Pedro, tenta mandar lá na frente, recebeu o Matheus, Matheus, matou no peito, mas chegou bonito, a zaga chegou rasgando, colocando a bola para o lateral, e ganhando o lateral, para o Real Sergipe Oratório, chuta de qualquer maneira, Heitor, recebeu o Heitor, Pedrinho, tenta chutar de qualquer maneira o Alisson, bate de esquerda, bate fraco, quando pede tempo, o time do Agil Santos. E deixa eu ver, oh, Vai recomeçar o jogo Depois do perdido de tempo A equipe Agil Santos vai vencendo Por 2 a 1 Pedrinho não conseguiu domínio Lateral favorecendo a equipe Do Real Sergipe Oratório Olha ele aí, Pedrinho Cobador oficial de laterais Carlos dominou Luana marcação Carlos vai passar por ele A tentativa do Carlos Olha só mais uma vez Bateu, que isso garotinho A sobra bate de novo Olha o gol Olha o gol Gol É o terceiro 3 para a equipe Do Agil Santos E apenas um para a equipe Do Real Sergipe Oratório Tô rindo aqui porque o treinador Jogou o coleta ali no chão O goleiro do Real Sergipe Oratório Que isso garotinho Carlos é o nome da fera Olha ele de novo Vai chegando Se atrapalharam Dois jogadores Da equipe do Agil Santos Que isso O Matheus e o Carlos Os dois se atrapalharam Um derrubou um O outro derrubou o outro Tá de brincadeira Heitor Dominou Heitor Tenta mandar lá na frente O jogador Heitor Falta Cometeu A falta ali O Matheus Em cima do Heitor E agora vai levar Um perigozinho ali né Para o goleirão Esdras Goleiraço Defensor Da equipe Do Agil Santos Esdras se prepara ali Para bater Quem sabe vai sair Uma jogada ensaiada aí né Guilherme por ali Também o Alisson Bateu direto Para o gol Quase Quase que faz o gol Viu Defesa maravilhosa lá Do goleiro Esdras Tá ligado no lance Olha a bola Coitou de novo Tentou bater direto O gol A bola vai sobrando O Davi Vai segurando Vinícius Tentou chutar De qualquer maneira Vinícius E a bola Saiu Reposição do goleiro Pedro Tá mandado lá na frente Pedro Vai ganhar o lateral William Deixa com Alisson Jogou na área Jogou na área Com William Já perdeu Mais uma vez Olha o Carlos Esse menino é bom de bola Passou por todo mundo E sofreu a falta Que isso A força tremenda Do jogador Carlos Velocidade incrível Passou no meio De dois jogadores Sofreu a falta A falta perigosa Para a equipe Do Agil Santos Bater Tá sentindo lá o Carlos Vai partir para a bola O Matheus Bateu em cima Lá pra cima Tá de brincadeira Matheus Todo mundo falando Bata a racheira Bata a racheira Ele vai bater Embaixo da bola Tá de brincadeira Olha ele aí Ítalo Dominou Que isso Quase que saiu o gol O Ítalo tocou para o Will E o Will Arrematou para o gol Mas só que não teve felicidade Olha a bola mais uma vez No comando do ataque Bom jogador Esse jogador Carlos Da equipe Do Agil Santos Matheus Ganhou Matheus Bola não saiu Vai saindo lá Para a reposição Do goleirão Éjas Éjas para o Matheus Matheus para o Carlos O Carlos vai chegar Não chegou Antes Chegou o goleirão Pedro Heitor Mandou para o Vinícius Faz a proteção O jogador Vinícius E ganhou o lateral Vai mandar aqui na frente David Já recebeu o David Mandou bonito para o Carlos É só fazer Carlos Não fez Porque não era o Carlos Era o Carlos sim Mandou para fora A bola vai soar Para o Ítalo Aqui Tentou fazer o giro Ganhou Ganhou bonito o Ítalo Gol e o gol Quase Quase que fazia O gol mesmo Sem ângulo O jogador Ítalo Fez uma jogada Maravilhosa Aqui pela ponta direita E quase que descolava Um golzinho Ia tocar fogo no jogo Olha ele de novo O Ítalo Caiu no chão O juizão Marcou falta Entrou para incendiar O jogo aí O jogador Ítalo Com a camisa Número 8 Para a equipe Do Real Sergipe Oratório Que perde Por 3 a 1 E esse 1 Foi o gol dele Né Abateitou Jogada ensaiada Esdras Goleraço Esdras Batida bonita Batida ensaiada Do time Do Real Sergipe Oratório Olha o William Quem citou aquela bola ali Foi o Camila 97 E o João Pedro O Camila 97 Botou para fora Lateral João Carlos Olha ele novo E solta Quinta falta cometida Pela equipe Do Real Sergipe Oratório Que perde o jogo Por 3 a 1 Falta perigosa Ali Barreira colocada Alexandre partiu Jogada ensaiada Houve uma falta ali Né Falta técnica Né Tá lá na frente Do goleiro Não pode O pessoal tá um pouco nervoso Bola na mão do Esdras Recebe o Esdras Joga lá na frente Olha o Carlos Matheus Chuta de qualquer maneira A bola vai saindo Pedro Manda na frente Para o Ítalo Ítalo Olha só o Ítalo Quase Mais uma vez Ítalo Faz uma jogada Maravilhosa De ataque E quase que sai Mais um gol Da equipe Do Real Sergipe Oratório Olha o Matheus Lá na frente Davi Bateu no rosto ali Do jogador Da equipe Do Real Sergipe Oratório Já tá tudo bem Já tá tudo bem Com ele Já levantou É já Chega chutando Guilherme né Tá no chão ali Era o Guilherme Heitor Matheus Heitor Saiu Dominou Vinícius Carlos Vinícius Olha ele Ítalo Mandou para o Will Pode fazer Daí Bateu Gol 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 Para colocar fogo Na partida Para colocar fogo No jogo Dos últimos instantes Da partida Faz o segundo gol O Will Agora A Ju Santos Tem três E o Real Sergipe Oratório Tem dois Agora vai pegar fogo Pede tempo O time Do Real Sergipe Oratório Vamos ver o que vai acontecer Daqui pra frente Restam Poucos minutos Para o final Da partida Para o final da partida É já Heitor chegou ali Rasgando Lateral Que favorece A equipe Do Agio Santos Vinícius Mandou para o Matheus Lá na frente Recebeu o Matheus Passou pelo primeiro Pelo segundo Não conseguiu Passar pelo terceiro Caiu no chão Aqui o jogador Matheus E a lateral Vai no Davi Olha Davi Que isso Davi Passou por todo mundo Na hora de ganhar o 10 Chutou para fora Vinícius Chuta de qualquer maneira E acaba Acabou O jogo Jogaço Três Para a equipe Do Agio Santos E dois Para a equipe Do Real Sergipe Oratório Agio Santos Classificada Para a semifinal Categoria Sub-15 É isso aí A equipe Do Agio Santos Classificada Para a semifinal Do campeonato Segipano Categoria Sub-15 Deu adeus A equipe Do Real Sergipe Oratório Deu adeus 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 Deu adeus